Música Bem vindos ao canal Nada Faz Sentido Tá todo mundo hoje na linhagem motoqueiro Porque vocês já sabem aí pelo título do vídeo Que negócio hoje é andar de moto Lá com Lia e Victor É andar de moto e botar aquela musiquinha lá Nessa época aí da malhação Eu era adolescente, devia ter uns 15, 16 anos E quem era adolescente e não queria ter uma moto Pra andar de moto ouvindo aquela música Não viu malhação ou ouviu errado Então antes de começar, não se esquece Se inscreva no canal, ative as notificações Deixe teu like e comentário E bora assistir a mais uma história do canal Música Atenção Esse vídeo se trata de um resumo Portanto, haverá cortes na história Além disso, as histórias do canal possuem comentários ao percorrer do enredo Cumprindo assim as normas da plataforma Portanto, se não lhe agrada esse formato Não perca seu tempo comentando hate ou será bonito Aos demais, boa história Não! Não! Amigo Por que ele faz isso comigo, Gil? Música Por que você mentiu pra mim, Dino? Eu te amava tanto! Fala, Marvel, eu te amo! Não, acabou! Foi ele que postou essas fotos? Não, com aquela gringa idiota pra me sacanhar Mas isso não vai ficar assim não Não vou pagar de otário Onde você vai? Fazer sushi de sereia Ei, garota, você tá bem? Não se mexe Você tá bem? Eu acho que foi o meu pé direito Não, com a galera Com o meu nome O ocidente tem aqui Você tá vendo seriado demais Vamos levar lá pro pronto Tá bom, tá bom, mas eu preciso resolver um negócio Não, a gente vai pro pronto, socorro E você só vai sair de lá quando você for Totalmente examinada Desculpa, eu Eu queria saber se vai ficar tudo bem mesmo Eles moram por aqui? Aqui, ó Do lado Eu passo aí amanhã Qual o nome dela? Lê Fala aqui pra sua palma O que foi que aconteceu? Menos de ouro como você Como é que você foi parar na cadeia? Não gosto nem de lembrar Fui pego totalmente, surpresa Pera aí, garoto Parado aí Ai, a denúncia tá confirmada Agora não tá na droga Ih, tá legal, filho A casa caiu Armaram pra você, meu filho Isso não tem nada a ver com aquele seu irmão, não? Não O que é isso aqui? É adesivo com a marca da equipe de carro Ah, meu Que te devendo essa, valeu? O que é isso, cara? Eu juro que eu não sei quem foi É, a Lia tá aí? Meu pai me ensinou a não falar com os trans Primeiro você tem que me dizer quem é você Seu pai tem razão Meu nome é Vitor Eu que atropelei a Lia Posso falar com ela? Tá ouvindo essa guitarra barulhenta? Só seguir o som que você vai achar ali Cuidado, hein? Ela morde O que você tá fazendo aqui? Eu vim saber de você Ah, eu tô bem Eu só torci o pé direito Que se fosse a mão seria pior Por causa da guitarra, né? Minha única coisa que me agama Eu sei como é Também não sobrevivo sem andar de moto Andar de moto e atropelar meninos indefesas, né? Então é aquilo, né? Já começa uma sofrência Porque o Dinho abandonou a Lia Que era o ex-namorado dela Por outra menina Ainda postou na internet E um boy, né? Chamado Vitor Atropelou a Lia de moto E assim começa o romance, né? Tá vendo o Ludmilla? A Ludmilla que tem O grande mito da Ludmilla É cair de moto e se ralar Nem sempre se rala Às vezes arruma Um homem Olha, você não parece ser uma menina indefesa Esse foi um elogio? Talvez A gente vai se esbarrar muito por aí Eu vou estudar no quadrante aqui em frente Eu estudo lá Eu sou do segundo ano Então a gente vai se ver muito Eu vou ser seu colega de turma Tá segundo, então É Esse é Vitor Machado Dei o transferido do quadrante de Brasília Seja bem-vindo Vitor, pode sentar, por favor Eu escolhi um poema muito lindo Pra gente analisar hoje Lia Vem ler pra gente Isabela, realmente Eu não tô no clima pra ler isso Isso é Vinícius de Moraes Pode começar, por favor Soneto de fidelidade Vinícius de Moraes E em seu louvor Hei de espalhar meu canto E rir meu riso E pronto Quem sabe é a morte A angústia de quem vive Quem sabe é a solidão Fim de quem ama Posso lhe dizer do amor Que não seja imortal Posto que a chama Mas que seja infinito Encontro de mim Oi Vitor Eu valia pela força Mas se você não fosse igual você Eu não teria conseguido terminar aquele pano O pai não mexeu muito com você Eu tô passando por uma fase meio difícil Sei como é Eu passei por maus momentos recentemente Mas meus amores Vocês não ouviram o sinal Legal esse Vitor, né? Te deu uma força lá na aula da Isabela Não, isso é culpa Porque ele me atropelou Eu acho que ele se interessou sim Você sabe muito bem Que eu não tô disponível, né? Tava mesmo te procurando E em Javanau te avisando Aquele par de olhos azuis É meu Então faça bom proveito Maria de Fátima Porque eu não tô interessada no Vitor Olha, eu tô falando sério, tá? Aquele gato de moto É meu Pode ficar A gente não se apenas escolheu presidente Vendo vocês tocados Eu até vontade de aprender guitarra Pode ter certeza que essa é a melhor maneira De exorcizar seus demônios Mas eu tenho outros métodos Ah, ele anda de moto Chega pra mim? Tá bom Cada um de suas casas Vamos embora, vai Aelia, que tal uma experiência nova? Como assim? Um passeio de moto Você vai adorar Não é perigoso, não, cara? Só pra quem é irresponsável E você tem carteira? Lógico Eu sou responsa Se você quiser Eu posso trazer a guitarra lá pra casa É, eu sou piano Qual o problema? Eu nunca vi de Malac, sabia? Você vai adorar a motoqueira É, a Lia já tá só na garupa Só na garupa Só na garupa Eu acho que se fosse agora Uma versão de 2022 Da Malhação Essa versão Agora tivesse um remake O Vitor ia ser mototáxi Porque tá em alta Ser mototáxi Então ele seria mototáxi Com certeza O que foi, Vitor? Um problema? Vai, galera Vitor, tá tudo certo com a moto? Tá lá Tá tudo certo Vem cá, você não tem um flagrante não, né? Flagrante não, não Tá tudo certo Como que você tá nervoso? É isso, o aluno? Você tá preso Ei, qual é, rapaz? Você desculpa, viu? Ele não tá passando muito bem Mas tá tudo certo Habilitação e documento da moto, por favor Eu espero que você não tenha mentido pra mim Eu já disse, tá tudo certo O documento tá em dia Nada de álcool, nada de droga Pode ir, garoto Você ainda tá nervoso, né? Tô somando frio Você não quer dar uma passada em algum lugar pra relaxar antes de ir pra casa, não? Boa ideia Tá melhor? Agora tô Obrigado por ter me ajudado a segurar a mão Imagina Mas o que foi aquilo, hein? Você lembra que eu te falei Que eu tinha vivido umas coisas meio sinistras antes de vir pra cá? Não Não tem a ver com isso Quer conversar sobre isso? Fui preso numa dessas Preso numa blitz? Mais ou menos Mas vem cá, o que aconteceu, hein? Você tinha bebido? Não Foi um lance bem mais sinistro Mas eu junto, eu era inocente Fiquei três meses preso Não tem nada pior que ser preso E ser inocente É, deve ser uma barra mesmo Foi quando eu comecei a escrever Um jeito que eu encontrei pra não enlouquecer E o que você escrevia? Ele de trás das grades Olhou mais uma vez Perde sua liberdade Por algo que não fez Ficou bolada? Não Só tô pensando como esse poema dava um bom rock'n'roll Perde sua liberdade Por algo que não fez Cara, que maneiro Não, Vitor É que eu acabei de terminar o namoro E foi uma grande decepção Eu acho que eu não quero me envolver numa história nova Pelos próximos mil anos, talvez Mas mil anos Não é tempo demais, né? Você entendeu? Claro, gente Mas eu não vou forçar a barra Se você quiser só amizade Muito tranquilo, tá tudo bem Que bom Aí, Vitor Adorei te conhecer melhor, cara Também Posso te pedir uma coisa? Tipo... Deixa quieto aquilo que eu te falei, tá? Não, claro Com certeza Pode confiar Ó Eu levei a séria aquela parada de você musicar meu poema, hein? Promessa a dívida Pode deixar É, eu vou cobrar Tchau, tchau Eu acho que assim A moto, né? A moto ali Faz parte da história É um personagem A moto deveria receber salário Mas se fosse agora, em 2022 Não ia ter esse Moto pra lá, moto pra cá Moto pra lá, moto pra cá A gasolina tá caríssima, gente Não ia dar Entendeu? Naquela época ali a gasolina era barata ainda Então aproveitaram bastante É quente, gente Ali não perde tempo mesmo, né? Além que o gatinho era meu Princípio da ação e reação Ação e reação, né? Me aguarde, fura oi O que vocês querem ouvir? Você podia tocar aquela música que você fez pro Dinho, né? Desnecessário Ai, gente, que exagero Você quer me provocar, né, garota? Você tá com culpa? Não Você mal acabou com o Dinho Já tá se jogando pra cima de outro Dinha Cala a boca, garota O Dinho me machucou muito Você sabe muito bem disso Você queria colocar o dedo da minha ferida? Parabéns Você conseguiu Idiota Eu quero conversar contigo Ontem eu não tava legal Você me ajudou Hoje eu sei que não tá bem Deixa eu te ajudar Tá, beleza Eu passo na oficina mais tarde O Ministério Público vai reabrir o inquérito Surgiu uma testemunha Que diz que a droga era pra gente perigosa Você jura que não sabe Quem te entregou em violão? Não, juro Não sei quem foi O delegado pressionou a nova testemunha O nome do sal foi mencionado Você não pode se meter numa encrenca Tentando proteger alguém Eu sei que eu sou inocente Eu não preciso acusar ninguém pra provar isso Muito menos o meu irmão Tio Olavo Não sabia que vocês conheciam O doutor Olavo é meu advogado A Aria sabe de tudo Eu contei toda a minha história pra ela Vocês estão namorando? Não, não A gente é seu amigo Aliás, agora a gente vai ser parceiro também Acabei de musicar seu poema Sério? Uhum Eu tenho que ir embora Vou te ver Tchau, tchau Eu quero ouvir a minha música Depois que eu sair daqui Eu posso passar na sua casa? Ué, pra quê? Pra que que você acha que eu trouxe um aí que tá? De trás das grades Cheirou mais uma vez Gostou? Muito Essa parceria promete Você quer tocar mais um pouco? Não, eu tenho que fazer faxina lá em casa Tá Então vamos dar uma volta de moto mais tarde? Pode ser Me liga mais tarde então Tá? Vem A minha filha tá saindo com um traficante? Qual é o nome dele? Falei uma questão de ética É o Vitor O motoqueiro não é ele? É O Vitor chegou Eu tô indo nessa, tá, Raquel? Não vai não Eu preciso sair Toma conta da tatara Você tá de brincadeira comigo, né? Você só vai sair pra poder me trancar nessa casa Tenho que atender uma emergência Só vou trocar de roupa Uma rinha entre mãe e filha, né? Malhação sempre tem que ter Uma rinha entre mãe e filha Uma mãe e filha que não se dá bem Às vezes até com o pai, né? E é uma tradição Aqui embaixo já Pô, sério que não vem? Queria falar uma parada contigo Então tá, a gente se fala amanhã Ei Doutora Lago vem me falar que o inquérito foi reaberto Mas peraí, você é inocente, não é? Sou Mas uma coisa é você ser inocente Outra é o sistema de dizer que você é Bom, eu posso passar lá na oficina mais tarde E te dar uma volta na Candade Pode ser logo depois da aula? Ué, mas você não tem que trabalhar? Mas não tem nenhuma moto na urgência Então já é Sim, bora Linha Desce dessa moto já Eu só vou dar uma volta Com a permissão de quem? Pra casa, filha Agora? E conversar, bora Foi mal, Vitor Família é a prioridade, vai lá Filha, você tem que aprender a respeitar alguns limites Sim, esse limite é o Vitor Por enquanto sim E moto nem pensar E aí, Vitor Meus pais piraram Tem como a gente se ver? Beleza, pode ser aqui na pracinha em frente à minha casa Beijo, tchau, tchau Bom, se você quiser eu posso buscar a Tatá Mas a Tatá só sai mais tarde Devo dar uma passada na pracinha antes Com o Vitor? Você nunca ligou pro que eu fazia, eu deixava de fazer aqui O que que tá rolando? Diz você Tem alguma coisa desse Vitor que a gente deva saber? Você quer saber mesmo? Pergunta pra ele, então Vitor! Sim, velho Não ouviu, garota? Sai daqui! Vai! Ai, Vitor, só você mesmo O que que tá acontecendo aqui, gente? Os caras bêbados tentaram agarrar ela Vitor tá daqui Quero me salvar Não vai dar pra gente conversar agora O que eu acho, Vitor? Fica tranquilo Valeu, galera Tava querendo falar com você desde ontem Como é que ficou a parada lá? O doutor Lauro ficou de me ligar pra confirmar Se eu vou mesmo reabrir as investigações Até lá eu tenho que me manter ocupado Você acredita que os meus pais, eles proibiram de andar de moto com você? Mas assim, se você quiser, a gente pode dar uma volta de ônibus Eu já achei um dito de ocupar minha cabeça Você escreveu, né? Tem algumas coisas antigas aí Outras mais recentes Bem recentes E aí, vai ficar aqui com vocês? O que que é isso aí? São umas coisas que eu escrevi, nada de mais Mentira, são uns poemas lindos que eu escrevi Dê pra gente, então O medo contamina feito uma doença Que me deixa mudo na escuridão A cura vem de alguém que acendeu a chama Que ainda tá ardendo no meu coração Esse eu escrevi ontem Imaginei Tá bom, tô sobrando aqui, né? Já saquei E aí, rende uma música? Me aguarde, parceiro O doutor Olavo me ligou Diz que eles vão reabrir o inquérito Vou ter que voltar pra Brasília Agora? Não, quando o delegado recomeçar as investigações Eu vou ter que depor Meu irmão também Onde é que você vai? Com certeza eu não vou andar de moto Tá bom assim? Se for encontrar o Vitor, não tá não Eu vou em picança que vocês têm com ele Não, é uma boa companhia Ah não, por quê? Ele é perigoso Perigoso, o Vitor O Olavo me disse Que esse rapaz foi acusado de tráfico de drogas E que tem gente perigosa em volta dele Eu já sabia dessa história, Raquel Agora você me dá licença que eu tenho que ir embora É, a Lia incorporou aqui a Britney, né? Naquela música Mamãe Estou apaixonada pelo criminoso Porque a mãe falou Ele rouba, mata, trafica Vende órgãos Ela, ah, eu já sabia Não tem problema não O cara é assim mesmo Que me deixa muda Ficou demais Tô só começando Mas eu adorei Aí, linda tua namorada, hein, Mani? Sal, o que você tá fazendo aqui, Sal? Bagato é show, hein, Vitor? Não, não, não sou namorada dele, não Eu sou sua amiga Entenda, né, mano? Lia, vem comigo Eu preciso falar com você Não tem como te conversar depois, não? Não Valeu, gente Tchau, tchau Tchau O inquérito foi reaberto Por isso que eu vi Se eu soubesse o que tinha naquele gelóper Eu não teria levado Você sabe disso, você me usou Então tu vai me entregar? Não Mas você tem que me prometer que tá fora disso É óbvio que eu prometo Filho, eu também tô preocupado Ai, mas eu não tô fazendo nada demais Não tô andando de moto Eu nem saio do bairro Confia mais em mim Vou confiar em você mais uma vez Viva! Vem cá, será que eu posso ir no misturama? Você vai encontrar o Vitor? Vou Mas é aqui na frente, Raquel Não tem o menor problema Tá bom, pode ir Mas volta logo Alô? Fala, Vitão Tem como você dar um cunho aqui, não? Beleza, garoto Tá certo, então Tô te esperando Era da oficina Tem um trampo pra resolver ela Mas acho que é rapidinho Se ali ia descer Tem como você pedir pra eu me esperar? Pô, já comigo, Mani Vai lá na paz Era o Vitor indo ali, né? Ele foi ali resolver um bolo Mas disse que já volta E pediu pra eu tomar conta de você Deixa eu te dar uma situada É que o Vitor, a gente A gente sempre dividiu tudo E as garotas O que é dele É meu Qual foi, Sal? Qual é ele? Tô brincando Desculpa, eu tive que dar uma saída rápida Você tá bem, Lia? Você tá pálida? Então é pressão baixa Acho que eu vou pra casa e dar uma descansada Beijo aí, ó Prazer, hein Tá melhor? Melhor? É, você passou mal ontem, tá tudo bem? Eu não passei mal ontem, não Não? Na verdade, aconteceu uma coisa bem desconfortável Ô, Vitor, qual é o seu irmão, hein? O que tem meu irmão? Acredita que ele apareceu ontem no meu quarto Querendo me agarrar? O que aconteceu de verdade? Não, não aconteceu nada porque eu não deixei Mas esse irmão é um safado Você ficou chateada com a história da fotinha, né? Pô, ele é meu irmão, né? Eu acho que ela pode ter exagerado Mas e você, o que você ia me contar mesmo? Eu? É, do que houve com você ontem? Nada de mais Eu briguei com minha mãe pra variar Não sou isso Você vai mesmo pra Brasília? Aham, vou daqui a pouco Tenho que me apresentar pro delegado semana que vem E quanto tempo você vai passar lá? Eu não sei Não marcaram meu depoimento E você, vai fazer o que nas férias? Ah, eu vou pro sul com a minha irmã Oi, gente E aí, já tá sabendo da festinha que vai rolar depois do misturama? Cartil? Ah, acho que não vai dar Eu tenho que pegar a estrada Bom, acho que você tá precisando Também acho Gostando? A festa tá ótima Eu tô falando da Marindinha Adoro ver ela tocar E você, vai fazer o que nas férias? Não tô pedindo um tempo lá no rosto pra apresentar Porque os meus pais não querem bolas Vai ser? Eu queria ficar trabalhando aqui mesmo, mas não vai dar, né? Falando, isso tá na minha hora, eu tenho que ir Tchau Tchau Você não é nem se despedir? Ah, é que eu não curto se despedir Não dá pra ficar mais um pouco? Não Melhor eu encarar logo esse meu pesadinho, né? Eu queria muito poder te ajudar Mas você pode Vitor, você não deveria ter feito isso Eu já te disse mil vezes Eu não quero me envolver agora, Vitor Eu sei que você sofreu muito por causa daquele garoto Por isso que você quer ser só minha amiga, não é isso? Se você sabe, então por que você me beijou? Porque eu quis Então se eu quiser te dar um soco na cara agora, como é que eu fico? Isso é isso que você quer? Para, claro que não Eu queria te falar só umas duas coisas antes de ir embora A gente vai ficar um tempão sem se ver E eu preciso saber antes de ir embora Se rola alguma coisa maior que amizade Não, Vitor Tem certeza? Você também gostou do beijo, não gostou? Para É que a gente é amigo, a gente se curte Não tá bom pra você, isso? Eu gosto de você Amizade não machuca Já o amor Pô, o amor dói pra cacete Eu não sou o Dinho Eu sei que você não é o Dinho Mas eu aprendi que quando a gente gosta de alguém A gente fica sem controle Eu não tô preparada pra viver isso ainda Tá Não vou te pressionar mais Tchau Volta, tá? Eu vou voltar Eu tenho um bom motivo pra isso É, engrandeceu ela, né? Vou voltar Vou voltar Eu tenho um bom motivo pra isso, né? Aí a Lívia ficou assim Ele tá Ele tá querendo Ele tá querendo Lia Acorda Lia Vai, levanta Se arruma Primeiro dia de aula Você não vai com essa cara O Vitor vai tá lá Vambora Levanta Se arruma Tá bem? Vem, Lia E aí? Você tem alguma notícia Sobre o gatão da moda? Não Já era pra ele ter voltado Quer dizer que ele vai voltar? Eu espero que sim, não é? Eu também, né, Matias? Beijo O que será que aconteceu com o Vitor aí? Tá grilada, né? Mais ou menos, né, Ju? A gente tava trocando umas mensagens Mas ainda devem te descobrir E aí, gatinho? Mas a gente se fala Tá, beijo Beijo Oi, Edson Tô querendo saber notícias do Vitor Ele me pediu pra segurar o emprego dele antes de ir Disse que voltava hoje Até agora, nada Eu vou botar meu número aqui Se você souber de alguma coisa, eu só me aviso Tchau, tchau Tusto Foi só pra chegar Foi só pra chegar em grande estilo E aí, sentiu saudade de mim? Também tava com saudade Vitor, essa mal Segundo não Foi ótimo Olha, eu agio completamente por impulso Pode ser assim sempre Espera Eu tava preocupado com você Você sumiu Mas agora eu tô aqui Vamos aproveitar? Vamos dar uma volta? Eu não posso Mas os pais me proibiram de olhar de moto com você Você esqueceu? Então a gente vai a pé Pra onde? Tem um lugar maneiro que eu descobri antes de viajar É aqui perto Como é que você descobriu esse lugar? Encontrei por acaso Mas e aí? Como é que foi Brasília? Eu fiquei super tenso quando eu cheguei lá Mas depois eu descobri que é tudo tão lento E o doutor Alavo disse que essa investigação ainda vai durar meses E você, como foi lá de férias? Nada muito emocionante Fui visitar minha avó no sul E você pensou em mim quando tava lá, né? Sei lá Eu pensei Foi uma das coisas que me segurou Que a pressa passe Que a noite aquiete e o tempo pare Assim a vida vale a pena Mesmo que a distância seja grande E a saudade não seja pequena O que eu fiz pra você? Eu percebi Mas... Lia, na boa Por que a gente não assumiu algo Isso que tá sentindo um com o outro? A gente tá indo rápido demais E daí? E daí que a gente tá em tempos diferentes Eu não vou te imaginar Vitor Eu prometo Você não pode me prometer uma coisa Que talvez você não consiga cumprir Quando a gente gosta mesmo de alguém A gente consegue tudo Você não precisa ficar com medo Não é medo Amora comigo então Eu nem sei o que dizer Que tal sim? Olha, eu gosto muito de ficar com você Você é uma pessoa super divertida É lindo E eu nem acredito que você tá dizendo Essas coisas todas pra mim Mas eu não tô preparada pra namorar agora Eu preciso ir agora, Vitor Não, 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 peraí A gente vai levar em casa Não preciso Não, eu faço questão Olha, eu juro que eu não vou mais forçar a barra Vamos dar tempo ao tempo Devagar Enfim Levar a tatar pro colégio Eu tô atrasada, vamos Ih, vambora Ih, mentira Olha quem tá no meu avelhinho Lia Ih, eu levei O que vocês estavam fazendo aí? A gente não tava fazendo nada demais, Raquel Vocês tão juntos? Não, a gente é só Ficante Apenas amigos, Ana Raquel Ai, amizade com benefício Adoro Cartier, você tá afim de morrer? Gente, eu preciso ir trabalhar agora Tchau, tchau Mãe do Nessa Você não vai se despedir, não? Vitor É pra gente todo mundo Só um beijo de amigo Amigo com benefício Atrapalha? Doutor A nossa reunião não era só amanhã? Era Aí surgiu um fato novo Tchau, gente Mãe do Nessa Depois a gente se fala Que fato novo é esse? Eu não posso mais ser seu advogado Como assim? Não pode ser mais um advogado? Foi alguma coisa que eu fiz? A verdade foi uma coisa que eu fiz Não tô entendendo Vitor Pra mim a Lia é como se fosse uma filha Eu alertei os pais da Lia Que você estava envolvido Numa investigação sobre o tráfico de drogas Você não podia ter feito isso Você tem toda a razão Por isso mesmo Você deve escolher um outro advogado Doutor Olavo pisou na bola comigo Ele não podia contar Que eu tava enrolado Em um inquérito sobre drogas Como vão confiar em mim? Conheço muito bem a família de Lia Por que você não procurar eles E contar toda a sua história? Eu tenho certeza Que eles vão te ouvir Que cara é essa? Briguei com a gente pra variar Mas você, como é que foi com o tio Olavo? Ah, ele tirou o time de campo Não é mais meu advogado Como assim? Por quê? Por sua causa Ele que contou pros meus pais sobre você Eu sei Olha, eu tô pensando em conversar pessoalmente com eles O que você acha? O meu pai eu acho ótimo Sobe comigo Oi Oi Não vou chegar assim sem avisar Mas é que eu precisava muito conversar com o senhor Eu fiquei sabendo que o doutor Olavo comentou sobre o meu caso E eu gostaria de me defender Do que é que vocês estão falando? Desculpa, meu amor Mas acho que esse assunto é particular Lia, vamos tomar um suco ali no misturão comigo? Vamos ao suco Pelo que eu entendi Todo mundo acha que você é inocente O problema é que eu fico preocupado com a minha filha Olha, eu prometo Se algum dia eu perceber que eu vou prejudicar a Lia Eu me afasto dela na hora O senhor pode confiar em mim Pra confiar em você Eu preciso saber o que você pretende Eu gosto dela Eu só queria poder ficar com ela numa boa Muito bem Vou te dar um voto de confiança O senhor não vai se arrepender Espero Que bom que você resolveu tudo com meu pai A gente podia dar uma voltinha de moto agora, né? Agora que eu conquistei a confiança dele Você acha que eu quero estragar tudo? Ah, Vitor, é só uma voltinha, vamos Não, não rola Muito puxa-saco mesmo, né? Eu só quero que ele confie em mim Sei, eu tava brincando Gente, realmente A Lia virou uma Maria Gasolina, né? Porque ela não quer ir daqui na padaria na esquina até ela Ela quer ir de moto E aí, vamos mudar de moto na longe Eu acho que assim Se o Vitor perder a moto O relacionamento também termina Eu tenho que falar com o doutor Olavo agora Eu nunca vou fazer mal pra Lia Eu nunca achei que você pudesse prejudicar a Lia O meu recém é que outras pessoas possam fazer isso Se em algum momento eu sentir que a barra pisou Eu me afasto na hora Pode confiar em mim Eu confio em você Então volta a ser meu advogado Tá bom Mas você não pode esconder nada de mim Nada Sabe quem tá vindo aí? Acho que você vai gostar Vem visitar o namorado? Pode não parecer, mas a gente é só amigo Pelo menos é o que ela gosta de dizer por aí Hoje em dia chama assim, né? Achei que você já ia estar terminando Eu queria muito Mas o serviço tá puxado Eu acho que eu não vou conseguir Eu não vou te atrapalhar Eu vou indo lá pro Jardim Secreto Depois a gente se encontra Beijo E aí, vai se despedindo? A gente vai se encontrar daqui a pouco Só um beijinho de amigo Sem pressão, Vitor, vai? Ah, então coloca essa na minha conta Eu deixava eu cobrar, hein? Lia, desculpa eu te seguir Mas a gente precisa conversar mesmo Você tá aí dentro, filha? Lia! Ai, meu Deus! É a doutora Raquel Martins de novo Pelo amor de Deus, cadê essa maldita ambulância? A Lia sofreu um acidente grave Como assim? Eu não consigo tirar ela daqui A ambulância não chega, por favor Eu tô desesperada Não sei mais pra quem ligar Eu preciso de ajuda, por favor Tá, calma A gente já tá indo pra aí Ai, graças a Deus você chegou O que tá acontecendo? Ela perdeu um monte de sangue Tá debilitada Por favor, vocês podem tirar isso pra mim Vai, gente Ai, os médicos Vocês acabaram de chegar Vem, gente Deve ser uma lesão vascular Não sei se é arterial ou venosa Lia Caramba Que isso Alô, Ju? Vem cá, você sabe da Lia? O Gil me ligou agora Dizendo que ela tá no hospital Eu tô indo pra lá Eu passo aí de moto Me espera O toque de sangue O negativo do hospital tá quase zerado E ela deve precisar de mais sangue ainda hoje Você pode entrar em contato com outros bancos de sangue? Claro O problema é que o sangue dali é O negativo, Bruno Tipo, raro de sangue E ela tem que receber mais sangue Que não vai receber Não vamos pensar no pior, filha O sangue é O negativo, por favor Meu sangue é O negativo, eu posso doar Você tem certeza que seu sangue é O negativo? Absoluto Eu sou doador já Quando foi sua última doação? Faz uns três meses, não sei A enfermeira vai perguntar tudo isso Vamos para a montagem do dia Vamos A anemia tá muito intensa Ou a gente transfundiu Será que o sangue já tá se fornível? Vou lá Ó, caiu meu sangue, pode fazer a transfusão Eu ainda não vi teu resultado Esse exame de ficar no próximo Não é seguro Ele é doador antigo Ali não tem mais tempo Começa essa transfusão Eu assumo a responsabilidade Eu tô bem assim Vamos começar a transfusão Posso ficar aqui também? Claro Agora minha filha só depende de você Mãe, ele tá bem? Ainda não Mas agora eu tenho certeza De que vai ficar Ela tá reagindo muito bem A transfusão Você tá devolvendo a vida pra minha filha Você sabe o quanto eu gosto da linha, não sabe? Agora eu sei Mais uma vez, muito obrigado Você só tava no lugar certo ou não era certo? Porque não é pouca coisa, né? Você é um bom garoto, meitado Obrigado Dá um abraço Eu queria ver a paciente, Ian Martins O horário de visitas é a tarde Será que você não tem como quebrar esse gário? Eu tenho vindo aqui todo dia Que não era você que tava aqui Sinto muito, mas visita fora de hora Só se for parente Você não sai daqui não, né? Não, até você receber a auto e voltar pra casa E se não descansa de me ver dormir? Pelo contrário, eu gosto Também gosto de saber que você tá por perto E aí, é melhor? Com o meu sangue correndo aí dentro Vai ficar rapidinho, né? É muito estranho pensar nisso, cara Meio coisa de vampiro, né? Eu saiba, vampiro toma sangue das pessoas Não doa, né? Olhando assim, por esse ângulo Vocês parecem um pouco com aquele Edward Films, sabe? Ah, já me falaram Olhando assim, sabe com quem você parece? Com quem? Com a minha futura namorada Não É, Ian, deixa eu ser teimosa, menina Vamos namorar, Ian Pra que fingir a gente se gosta? Claro que eu gosto de você Você é um ótimo amigo, Vitor Olha, amigo, não beija igual a gente faz Amigo, não veja esse brilho nos olhos Igual eu tô vendo nos seus agora Eu não quero namorar É, gente No momento ela não tá querendo namorar, né? O Vitor ali forçando Às vezes no relacionamento sempre tem uma parte que não quer levar, né? Sempre tem um dos dois que não quer levar Pro lado sério Nesse caso aqui, a Lia não quer Sem namoro Sem complicação Sem compromisso Então eu posso ficar com outras garotas É isso que você quer? Se você quiser isso, tranquilo Olha, eu não quero isso Essa é a questão Pra mim a gente já tá namorando Você lembra que você falou que não ia me impressionar? Tudo bem, sem pressão Ainda mais que você tá aí, frágil em cima dessa cama Pois é Eu sou uma pobre menina indefesa Você nunca foi uma menina indefesa Mas olha, eu vou cuidar de você Você deixa? Gostar pra mim, é isso? Como é que vai minha paciência predileta? Deixaram você entrar fora do horário de visita? Acho que o Vitor veio tanto aqui que confundiram ele com o médico Eu tenho alguma chance ou sou um caso perdido? Tá normal, acho que eu posso dar alta Que bom que eu tava ficando maluca, só de ficar nessa cama Você vai ficar de alta do hospital, mas vai pra casa fazer repouso absoluto Vai ser, é isso? Seríssimo Pensa que podia ser muito pior Sempre pode ser pior E aí, vamos lá ver a Lia? Vá Luana, você não presteu sua ficha Sério Vitor Meu amor, que saudade Que surpresa Essa aqui é a Luana, de Brasília Eu quero saber de você Tem tanta coisa que eu preciso te falar Olha só, agora tu ainda vem uma amiga minha que tá doente Eu posso te esperar aqui, tudo bem? Não, mas é que depois ainda tem que trabalhar A gente se vê no colégio Anuíla Você também não veio pra Olimpíada Cultural? É, eu vim com a galera de Brasília Então, combinado Vamos nessa? Tá melhor? Eu tô entediada, com câimbra Não aguento mais tocar a solitar Sabe que eu acho que o ponto alto do meu dia é essa sua visita Gostei de ouvir isso Só que agora eu tenho que ir Porque o Axel já tá pegando o meu pé Já? Infelizmente Mas... Vale um beijo e despedida? Ah, não Tu deve estar nessa cama, tá bom Deve estar com o barco É, tá mesmo Digo Tchau Tchau Será que dá pra gente conversar agora? Mas a gente não combinou de conversar amanhã? A gente ou você? Vem cá, você esqueceu de preencher sua ficha do rosto, eu sabia? Preencho depois Vocês já se conhecem? Essa aqui é a Fatinha, minha colega do quadrante Fatinha, essa é a Luana, a minha... Ex-namorada Luana, sua ex-namorada? Sou Algum problema? Eu tenho que trabalhar Já faz quase um ano que a gente não se fala Acho que dá pra esperar até amanhã, né? Vitor, eu precisava falar com você sobre o seu irmão Tá, tudo bem Trabalho numa oficina aqui do Brando da Esquina Passa lá mais tarde Ok Alô, Lia? Poxa, gata, eu soube que você se machucou, né? Tadinha Mas vem cá, não deve ter sido tão ruim ficar doente não, né? Eu soube que o Vitor te deu uma moral esses dias Mas vem cá, ele tá aí agora? Ai, claro que não, né? Que burra que eu sou É óbvio que a Luana foi encontrar com ele É a ex-namorada dele Ex-namorada Ah Pois não, posso ajudar? Oi, eu vim falar com o Vitor E aí, o que você tem pra falar do meu irmão? Será que dá pra gente conversar num lugar mais tranquilo? Eu conheço um lugar Olha só, aqui ninguém vai incomodar a gente O que você queria me dizer sobre o salão? Será que dá pra gente começar de onde? Você desapareceu, né? Você sumiu, assim, sem mais nem menos Não foi assim Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar na cadeira Mas você também sumiu Você me ligou o quê? Uma, duas vezes no máximo? Eu fiquei assustada, né? Pesado, depois eu tive que sair correndo de Brasília Sem avisar Meus pais acharam que era melhor É, mas eu tinha notícias suas através de outra pessoa Do sal? A gente tá junto agora Eu e o sal Mas ele veio pro Vitor e não me contou nada Eu não queria te magoar, né? Agora que você tá livre Olha, eu já perdi um ano da minha vida Eu só quero recomeçar do zero E aí eu apareci e trouxe todas as suas lembranças do passado De volta São só lembranças Porque você já tá em outra, né? Também Vitor Vitor, não era pra você estar de cama? Eu tô melhor, Adson O Vitor tá aí? Ele saiu com uma amiga Se queria ir pra um lugar sossegado Eu não sei pra onde ele se falou Mas eu acho que eu sei Opa Cheguei na hora certa, hein, princesa? O que você tá fazendo aqui? Ué, vim te salvar Obrigada, mas eu já tô melhor Opa Pessoal, não sou isso, Luba, o que você tá pensando Tá bom? Passou um tempo que a gente não se via, né? Pra mim é estranho a gente aqui agora, nesse lugar Depois de tudo que rolou E agora você tá com o meu irmão A gente tá aqui, sabe? Nesse lugar Só nós dois Sei lá, Vitor Parece que o tempo não passou Mas passou, Lu Melhor a gente ir embora, né? Não, por favor Espera Um pouquinho de água Valeu Eu já tô bem Eu vou voltar pra casa Eu te levo? Não precisa Só um segundo Você sabe onde é que tá meu irmão? Esquecei Então me diz Cara, não devia ter vindo Eu vou indo pra casa Não, na boa, menina Tô precisando muito falar com ele Eu cheguei pra casa Não devia nem ter vindo Então me diz onde tá o Vitor Antes de você ir Ele foi encontrar com uma garota lá de Brasília Mas eu não tenho nada com isso Quem? O celular, Sal Esquece essa parada, hein? Não, não, esquece não Você vai me levar lá ali Agora Sabe, Vitor Eu fico pensando Se eu tivesse ido te visitar lá naquela delegacia Se eu tivesse insistido A gente tava junto até hoje Não tem como saber, Lu Você jura que você não sente mais nada por mim? Desculpa, Lu Mas é que agora você faz parte de um passado Que eu quero deixar pra trás Você não mexe muito comigo, sabia? Que isso, mano? Já tá querendo pegar minha garota Ou até Olha aqui Quem veio comigo? Você tá com uma cara péssima, tá tudo bem? Eu já vi que eu não devia ter saído Você não vai dar um abraço no teu irmão, cara? Não, mano, claro É que eu tô preocupado com a Lia Pô, ela acabou de sofrer um acidente Vou te levar pra casa Vamos? Cuidado Lia, pra você tá de reforço, esqueceu? É, parece que sim Foi mal, gente E aí, eu e a Amanda A gente só tava conversando Agora ela tá com o meu irmão Mas eu não preciso explicar nada, né? Sim, mas eu quero Mas eu não quero ouvir Tá, eu vou nessa Fica bem É fecho atrás de fecho, né? Porque a Lia é a mais braba do relacionamento Porque quem faz a ignorância Dá fora, expulsa É ela Nesse caso aqui, é ela Ela é nervosa E ela tem uma mechinha roxa no cabelo Então quer dizer o quê? Roqueira Que bom que você notou Ah, mas que bonitinho Ele já subiu, não foi? Não, na verdade é isso Ei, desculpa, não vai Sabe pra mim é que estranho ver vocês assim Sei lá, não faz nem um ano era eu Beijando meu namorado na frente da escola É, mas isso já faz tanto tempo, né, Luana? E aí, vamos entrar? Vamos O Vitor Machado parece esconder informações comprometedoras do seu passado Vejam esse depoimento, impressionante Eu e o Vitor terminamos porque ele foi preso Foi preso por porte de drogas O cara é essa, Vitor? O cara de quem foi sacaneado pela orelha, né, Luana? Amanhã quando eu encontrar esse moleque O que você vai fazer, Vitor? Eu não que ele não mereça Mas tu pode arrumar muito mais problema pra você Calma Cara, coitado do Vitor, esse assunto é muito sério Pra que essa garota vai falar isso logo pra orelha? É desnecessário isso Eu vou dar um pulo lá no mostro Lilia, peraí, calma É melhor deixar quieto Desde que o Vitor tire satisfação com ela O Vitor me disse uma vez que queria cuidar de mim Eu acho que eu posso fazer isso por ele também Oi, Lilia, né? Que história é essa de vir até aqui E virar a vida do Vitor de cabeça pra baixo, hein? Eu sei noção Você veio aqui pra falar daquele maldito vídeo que o orelha gravou, né? Por que você fez aquilo? Não foi de propósito A última coisa que eu quero é prejudicar o Vitor O tal do orelha que ficou enchendo meu saco E eu acabei não dando mal Ele vem pra cá pra tentar mudar Pra tentar recomeçar a vida dele aqui no Rio, entendeu? Só que não dá pra apagar o passado só porque ele quer, né? Eu e o Vitor, a gente viveu uma história linda ali Que eu nunca vou esquecer Você ainda gosta dele, né? Já deu essa conversa, né? Eu tenho mais o que fazer Luana Vitor Cadê o sol? Não sei, não vi ele sair Ele deve estar chegando já Vitor? Que devo a honra dessa visita tão cedo, mano? Você saiu um tapa com o grônio, né? O cara é filho do meu advogado Ele playboyzinha Olha, mesmo se não fosse A gente não pode se meter em confusão, Sal Eu prometo que não vou mais aceitar Nenhum tipo de provocação do que pra frente Sim, eu espero que sim, né? Ah, e bora tomar um café? Não, não vai dar, cara Eu não quero me atrasar pra escola Álvaro Gabriel, da equipe do Rio de Janeiro Sofreu um pequeno acidente E não vai poder competir hoje Não foi um acidente, não Agora ele acabou de me ligar E falou que foi o Vitor que atacou ele O que é isso, cara? Não fiz nada, eu nem vi a orelha hoje Mas por que que tu saiu de casa mais cedo hoje, hein? O motivo ele tem É, isso foi vingança Ele tava comigo O Vitor era inocente Ele não atacou ninguém hoje em manhã, gente Ele tava comigo Isso é que é uma menina de família, né? Pegou os dois irmãos Lia, eu só tava colando Eu não sei explicar nada, não, Vitor Amiga, eu queria dizer que eu te entendo completamente Você sabe como se ciumenta Mas se você gosta mesmo do Vitor Você tem que confiar nele Amiga, olha só A gente não tem nenhum compromisso Decorou? Oi, cunhadinha A Marentinha tá aqui Olha, eu não sei o que rolou com o Vitor E aquela analisinha empinada de Brasília, não Mas eu vim te fazer uma pergunta Você vai entregar os pontos? Você sempre foi boa de briga? Mostra pra aquela garota o que você quer Aliás, mostra pra ela e pra ele o que você quer Se eu fosse o Vitor, eu já tinha desistido há muito tempo Deixa de ser complicada, garota Se você gosta dele, amiga Corre atrás Ei Tô te esperando Você ficou chateada com aquele story da Lana? Não, mas me fez pensar em um monte de coisa Eu quero que você Lana pra sim Eu sei que você tem que trabalhar Mas o que eu tenho pra falar não vai demorar Tá bom? Tá bom Sabe que eu vinha muito aqui nesse parquinho quando eu era criança? Eu fico mais longe de você, criança Já era tão do contra assim? Acho que não Todo mundo fala que eu mudei quando a minha mãe foi embora Devia ter uns 10 anos Então eu cresci, né? Crescer complicado, né? Eu era sempre a que subia mais alto no balanço A que girava mais rápido Hoje em dia eu tô aqui, morrendo de medo de me machucar Aqui, né? Vitor, eu não quero saber por que a Luana sabia onde você tava hoje de manhã e eu não Eu só queria... Se você deixar eu posso explicar? Não, não precisa Acho que a partir de hoje, tudo que aconteceu até agora não importa mais pra mim O que você quer dizer com isso? Vitor, você quer namorar comigo? Tu você disse assim Vambora, namorado? Vambora Sabe que ninguém nunca me pediu namorado? É, pra tudo tem uma primeira vez, né? É, linda, já tô sabendo, é de tudo já Tô namorando, tô namorando Eu admiro a você E o Rolo foi isso aí Já falei que não foi ele, parceiro Vitor tava com a Luana na hora da parada, tá ligado? É verdade, ele tava comigo Pois é, mas agora ele tá comigo Por que que seu braço tá assim? E foi? A Luana tá toda roxa, com o braço todo marcado Andou brigando, né? Eu caí, só isso Eu acho que isso daí não tem cara de tombo, não Deve eu não tô nem aí pra o que você acha ou deixa de achar Mas Luana, veio se despedir de mim? Na verdade, eu queria falar com você antes pra você ir embora, pra quê? Sua rapa Vamos lá fora aqui Luana, foi o Sal que fez isso com você? Foi Ele me apoiou muito quando eu precisei O Vitor tinha acabado de ser preso e eu tava completamente perdida, entendeu? Tudo bem, mas não foi isso que eu perguntei Ele é carinhoso comigo, Lia É que desde que esse inquérito reabriu ele anda nervoso Ou seja, foi o Sal, né? Foi só dessa vez, ele já se arrependeu, me pediu desculpa, eu já perdoei Se ele fizesse de novo, problema meu Presta atenção, se você disser isso pra alguém, pro Vitor ou pra qualquer outra pessoa, eu vou negar Se o Vitor soubesse disso... Não se mete, entre o Vitor e o Sal Eu vim te dar um abraço Boa sorte Pra você também Pra vocês É difícil pra mim dizer isso, mas eu acho que vocês dois tem muito a ver Cuida bem daí, Lia Pode deixar Vou nessa Lembra o que eu falei, hein, Lia? Eu acho que eu tinha que agradecer a Luana, porque se ela não tivesse vindo, você não teria ciúmes E de repente a gente nem tava namorando agora É Luana Você tem que trabalhar agora? Felizmente Mas apareceu mais tarde, leva a guitarra Eu quero ver você tocar Hum, não vou pensar no seu caso Tá, seu folgadinho O olhar do teu irmãozinho aí, rapaz Eu já falei que o Vitor não vai entregar a gente Tá tudo me esquema É Tudo, tudo Não, né? Ainda tem o lance da grana Você tá dando muito prejuízo Escuta uma coisa O seu papel aqui é ficar de olho no teu irmãozinho, o seu parcelão Quando esse inquérito acabar, vai acabar também a moleza Pode avisar pros caras que vão correr atrás dessa grana Eu acho bom mesmo Você tem que te ajudar, mano Bom, mas o que eu te ajudei? Eu fui pra cadeia por sua causa e não abri pra ninguém Que foi você que me entregou a droga Quando a gente acha que não pode piorar Chega esse irmão aí Que é o mafioso da história Realmente é ele, né? Mafioso, talarico, né? E só vem pra arrumar confusão na vida deles Oi, Vitor E como você me encontrar daqui a pouco? Não, hoje eu vou sair com a minha família Eu te ligo Tá, tudo bem, eu espero E aí, mano? Seguinte, cara Eu vou precisar da tua força Os caras tão me cercando Tô devendo uma grana pra eles E eu não vou ter como pagar Lembra que você me prometeu que ia ficar longe dessa gente? Eu quero sair da parada, mas não dá pra sair devendo, não Eu vou nessa, irmão Mano, espera aí E a Lia, como vai ser? Eu vou lá falar com ela Não, não, espera aí, mano Vai dar um abraço no teu irmão? Fica tranquilo, viu? Vou confiar ali Vamos ver se dá pra confiar em ela mesmo Olha ali, o seu namorado? É, eu vi Lia, eu posso conversar com você? Eu não disse que ia te ligar Eu sei que você escutou minha conversa com o Sal Eu preferi não ter escutado Esquece isso Impossível Foi o seu irmão que te enganou? Você sabia que tava carregando as drogas? Olha, eu não sabia o que tinha aqui em envelope Só soube quando a polícia abriu E por que você não contou que as drogas eram do seu irmão? É porque o Sal já foi fechado E o tio Olavo? Ele sabe que as drogas eram do Sal? Não, ninguém sabe Eu só vou contar pro doutor Olavo se o Sal permitir, entendeu? Vitor, você tá maluco Isso aqui pode te livrar dessa sujeira inteira, Vitor Eu só não quero ter que escolher entre dedurar o meu irmão e voltar pra cadeia, entende? Tô acreditando nisso Vou pra casa, tá? Eu preciso pensar Espera, Lia, por favor Não fica bolada Bolada? Eu tô furiosa Meu namorado tá pensando em ir pra cadeia pra livrar a cara de um irmão que não vale nada Não fala assim do Sal Você quer que eu fale como? Você quer saber, Vitor? O Sal bateu mesmo na lua Isso é mentira Me para de defender quem não merece Ele chega mesmo, não merece uma chance E eu vou dar essa chance pra ele Eu vou nessa, tá? Me promete que você não vai contar pra ninguém Você lembra que uma vez você disse que ia cuidar de mim? Quero poder cuidar de você também Vou pra casa Porque eu acho que eu fui meio justa com o Vitor Tipo, eu acabei atropelando o assunto que era muito delicado pra ele Meu Vitor, ele tá querendo me encontrar Bom, sei mal Posso se encontrar com ele, Raquel? Vai, antes que eu mude de ideia Vitor, você tá aqui? E aí, gatinha? Cadê o Vitor? O Vitor não tá Ele me mandou Fui eu que te mandei a mensagem O que você quer? Eu acho que já tá mais do que na hora da gente ter uma conversa séria, né? Eu não tenho nada pra falar com você, Sal É isso sim, Lia Eu sei muito bem que você ouviu meu papo com o Vitor Ele ficou meses preso por sua causa Ele não chegou a ir pra um presídio Pô, se fosse eu, eu tinha sido bem pior Ia ser merecido, Sal Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria entregado aquele pacote pra ele Tá bom? Mas agora o inquérito foi reaberto Você sabia que o Vitor pode ser preso de novo? Isso é um problema meu com meu irmão Eu só tô pedindo pra você não se meter, tá bom? Eu vou indo nessa, tá? Mas espera Mas eu não consigo Pô, eu não vou mentir que eu nunca vacilei, não Só que eu tô tentando consertar minha vida E o Vitor tá me ajudando E eu preciso da tua ajuda também Então tá, como é que você quer que eu te ajude? Ficando quieta Desde que eu e o Vitor a gente cuidam de nossos problemas, pode ser? Pode ser Então eu posso ir embora agora? Claro Você acha que ela vai ficar quieta? Eu vou ficar de olho Isso não resolve, Sal Eu acho melhor a gente dar logo um jeito nela Tá maluco, meu irmão? Você quer trazer mais problema pra gente? Essa menina é de família Os pais dela são médicos conhecidos, tá? Oi, Lia Oi, Lia Ah, o Sal tá com meu celular? O Sal veio me procurar Disse que queria falar comigo Ele não devia ter feito isso Mas foi tudo bem? Foi Foi tudo bem E aí? Oi Vou lá pegar o meu celular com o Sal e levar um papo com ele Não gostei do que rolou ontem Calma, cuidado, tá? Cuidado com o quê? O Sal é meu irmão Olá, suja O que esses caras estão fazendo aqui? Eu vou justamente dizendo pra eles que eu tô fora do esquema Se vocês procurarem meu irmão de novo, a gente vai chamar a polícia Eu acho que é a última coisa que teu irmão vai querer ver na frente a polícia Vambora, cachorra Ainda bem que você chegou na hora certa, hein? É, pois é Mas na verdade eu vim aqui pra ver esse rolê da Lia O que você chamou, ela vai vir pra cá? Quero conhecer melhor a namorada do meu irmão, né, Vitor? Batalhando muito pra você confiar em mim, né? Queria muito que ela confiasse também Então não manda outra dessa, né, amor? Cara, eu tenho que ir agora, eu tenho aula Vambora Pô, eu nem te falei Eu vou ter que prestar um novo depoimento essa semana Mas você vai contar a verdade? Eu não vou entregar o meu irmão, né? Eu sei que ele quer sair dessa Quer? Você não conversou com ele? É que sei lá, Vitor Eu não consigo acreditar totalmente no sal Novidade, né? Eu não gostei de ter brigado com você hoje, sabia? Quase comigo, mas... Tá tudo bem, de verdade, rapazou, relaxa Você quer conversar? Eu nunca vi um homem que gostasse de DR Eu sei que você tá atrasado pro trabalho, então vai lá, vai preguiçoso Beijo Sal, você tá por aqui? Tô querendo falar com você Sal, cadê você, Sal? Tá aí? Tô preocupado O Sal pode ferrar, gente E se não bastasse, ainda tem o irmãozinho dele, o Vitor? Tem aquela namoradinha do pre-boy ainda, né? Tá sabendo demais Vou lá dar uma olhada Sal, é você? Deve ser rato Por falar em rato, cadê esse cara que não aparece? Eu detesto esperar Sabe o que que vagabundo ainda existe nesse babaca do Sal, irmão? O Sal tá devendo maior grana pra esses caras Olha o Rolão Esse maluco vai acabar traindo a gente, hein? Ali Eu vi alguém ali, irmão Achou alguém? Nem consegui ver quem era, irmão E aí, rapaziada? E aí, tu descolou um carro lá pra gente? Não, eu escolhi um carro, não Escolhi o maior carro do Playboy aí Cartão de estacionamento, fica no centro Então bora Ó, se liga Melhor tu ficar ciente que tinha alguém espionando a gente aí, irmão Aqui, quem? A gente não tem certeza Aí, o que que é aquilo ali? É, alguém tava aqui mesmo, hein? Que celular que é esse aí, cara? Deve ter caído do bolso do palhaço que eu vi pulando o muro Tava gravando, velho Caraca, esse celular aqui é dali Namoradinha do meu irmão, tu acredita? Essa menininha tá sabendo demais Por muito menos Eu já tinha mandado ela comer grama pela raiz Estou querendo usar uma bazuca pra matar uma mosca É só uma adolescente aí, brincando de detetive A gente precisa dar um susto nela, pronto? O que que tu tem em mente, mano? Coisa rápida Deixa até que cê irmão até gostar Alô? Iiiiiiii Vem aí pra Lia Mais fácil ela ficar de moto mesmo pra fugir Porque o negócio vai pegar E o tempo vai fechar pra ela A Lia tá aí? A Lia? Lia, cê não sabe que ela não mora mais com a gente? Ah tá Quer dizer, ela tá que sim Eu não sabia Oi, Vitor Fala pro meu quarto Eu saí do trabalho só agora Mas eu queria te ver Não sei não, Vitor Aconteceu alguma coisa? Tô com muito medo, Vitor Lia, tá tudo bem? Tá sim, vó Eu vou ter que te desligar, tá? Beijo Tá tudo bem? É, Lia Aconteceu alguma coisa estranha com ela Eu vou lá Eu vou mandar ela só pra gente Eu tive que vir Tá tudo bem agora Quer me contar o que tá rolando? Os caras estavam no jardim, Vitor Que era gente barra apresada Eu dava pra ver Eles estavam esperando o sal Eu também cruzei com eles lá O que você foi fazer no jardim? Você sabia que eu não tava lá? Eu fui procurar o sal Pra falar com eles de novo Eu não gostei de ter brigado por você Por causa dele, Vitor Mas aí os caras chegaram Enfim, eu consegui fugir Mas o meu celular ficou lá Vitor, e se eles acharam? Deixa comigo Vai dar tudo certo O que você vai fazer? Confia em mim Vai pra casa, minha gatinha linda Fica calma Eu vou trazer o seu celular de volta Você cuida, tá? Tá Celular? É, a Lia teve aí Quem deixou o seu celular de bobeira Se eu achar, eu levo pra ela Tem alguém aí? Não, tem ninguém, cara Tá, eu vou dar um pulo aí, então Tá tudo me esquema, hein? Agora é com vocês Só que melhor vocês irem logo Antes que o Vitor volte Oi, Lia Tá fazendo faxina? Na verdade, eu tô fazendo Entra Uma Surpresinha pra você Vem Tô aqui pensando Em começar a dar um jeito Aqui nesse quarto Não só pra você Mas Pra Tatá também Quem sabe Se você resolver me ajudar também Pode ir mais rápido Você topa? Topo Você vai um pouco pra cabeça Trabalha o braçal É uma ótima pra gente Esquecer os problemas Salve, mano E aí, Salve Aqueles caras Não voltaram? Não, cara Já devem estar longe Voltou, não A Lia esteve aqui, viu? Os dois Tô acreditando Pois é Inclusive, ela perdeu o celular por aqui Mas eu não vi o celular Não é porque não, Vitor E se eles acharam? Já era Nem brinca Na boa, cara Essa mina já tá sabendo demais Se afasta dela logo, Vitor Olha, Salve Eu amo a Lia Por isso eu amo Oi, Marcelo A Lia tá aí? Eu vim porque a Tatá E a Dona Paulina Ficaram preocupadas Eu tentei seu celular É, eu perdi Mas agora eu tô melhor Nada como o trabalho de braçal, né, Marcelo? É, a gente tá tentando achar um cantinho pra Lia chamar de quarto Você tá se empenhando em tirar minhas filhas de mim Para de ver coisa onde não tem, Raquel Que situação insuportável Insuportável é você tentando comprar a Lia desse jeito Insuportável mesmo é ver vocês dois brigando em frente Que saco, gente Filha, de onde você vai? Não sei, eu vou tomar um sorvete Vou esfriar a cabeça, sei lá Vou dar uma volta Fica quieta Nada como uma menina boazinha e obediente Pena que você seja tão curiosa Você sabia que a curiosidade matou o gato? Mas no seu caso, eu sei que você não tem gato Mas você tem uma irmãzinha muito bonitinha, né? Eu sei tudo sobre você Não precisa chorar, vai Não chora, vai, não A gente precisa sofrer Só depende de você É só se parar de bancar e detingue Tá? Eu sabia que a gente ia se entender, hein? Fecha os olhos e conta até cem Isso abre o olho depois de terminar de contar Isso Sete Lía Onde que foi? Foi soltada, Fatinha Cara, vamos ligar pra polícia agora Não precisa de polícia O cara já deve estar bem longe Será que tem como ficar um pouquinho aqui com você no hostel? Claro, mas você não prefere ir pra casa? Não, eu não quero deixar meus pais preocupados Tá, tudo bem Mas Lía, você não aprende, né? Você sai de me rascar e já se mete em outra Olha, se eu fosse seus pais, eu te prendi em casa Oi, Fatinha Tem como se você dá uma passada aqui no hostel? A Lía tá aqui Claro Tá tudo bem? Tá Ela só tá um pouquinho nervosa Que ela foi soltada aqui perto E aí? Tá vindo Ó, deve ser seu gato Oi, Lía, você tá bem? Explica essa história direito, o que aconteceu? Eu fui assaltada, só isso Mas você tá bem, Lía? A gente tem que ir na delegacia agora Não, 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 Vitor, eu não vou na polícia de jeito nenhum Gente, vocês podem me deixar sozinhos com a linha aqui rapidinho? Vem cá Agora só tá a gente aqui Me conta o que aconteceu de verdade E eu reconheci o cara pela voz Ele era um dos que eu tava esperando o Sal no jardim Mas eu não posso ir na polícia, Vitor O cara sabe tudo sobre mim Se eu fizer qualquer coisa, ele vai saber Mas a gente tem que ir na polícia mesmo assim Eu não vou colocar minha família em risco Vai salvar sua família pra proteger um bandido? Porque se que só você pode fazer isso, né? Desnecessário isso Vitor, acorda! Tá sendo pra quê que eu fui lá no jardim? Eu fui tentar conversar com o Sal, sim Mas eu queria gravar a conversa Pra provar que ele é o culpado pela sua prisão Foi desses caras aí que acharam o celular Esses caras estão envolvidos com seu irmão, acorda! Chega, para com isso, hein, cara? Se você fosse meter nisso, minha amiga Eu só queria ajudar Mas eu tô com medo O Vitor tá com muito medo Não vou deixar nada acontecer com você, viu? Vitor, cara Vocês viram ali? Ela não quis vir com a olha a Júlia Falou que não tava legal, não dormiu bem Vem, eu vou lá falar com ela, então Tá, tá lá Tá Ah, foi você Fiquei preocupada Como é que você tá, Lina? Tá péssima Não consigo dormir Vou ficar aqui com você Oi, doutor Lavo Eu posso falar com o senhor? Ih, chamou É o pai, é É o pai dela Chamou-se o pai É porque vai contar alguma fofoca do relacionamento E vem aí o término, né? Pelo que parece Porque se for contar fofoca dela pro pai, o bicho pega Então, meu rapaz O que aconteceu? Doutor Lavo, o senhor sempre disse que eu tava escondendo alguma coisa, né? É o que eu acho Eu agora tô disposto a contar toda a verdade Você não acha melhor irmos até o meu escritório? Não, eu prefiro que seja aqui mesmo É que eu deixei a Lia dormindo na casa da Marcela E eu tô preocupado com ela O que aconteceu com a Lia? Foi por causa dela que eu resolvi falar com o senhor Fala, com calma A Lia descobriu que eu fui preso por causa do meu irmão Ela foi atrás do meu irmão Tentar gravar alguma coisa que incriminasse o sal Conseguiu? Não Os bandidos chegaram na hora e pegaram ela de surpresa Mas ela conseguiu fugir Só que deixou o celular pra trás, né? Aí os caras foram lá atrás dela Deram uma prensa e mandaram ela ficar quieta Ela tá em pânico, doutor Primeira coisa que você tem que fazer, Victor Você afasta dela Ela precisa de proteção Você por perto só faz aumentar o risco Você mesmo me prometeu Que se a Lia corresse perigo por sua causa Você ia se afastar Você lembra disso? Eu acho que o momento é esse, Victor Tia? Que susto, que bom que é você Desculpa, eu não queria te assustar Eu devia achar, porque eu achei que você ainda tá dormindo Que bom que você voltou Agora eu tô me sentindo mais segura Desculpa Para de falar assim, Victor Você é inocente Eu só te faço mal, né? Acho que eu devia ficar longe de você Peraí, que papo é esse? Por favor, você... Não, eu não vou te deixar sozinho agora Vem cá Que bom Eu tô precisando muito mesmo de você E aí, gente? Como é que você tá? Agora eu tô melhor Vou aproveitar que vocês estão aqui pra ir pra oficina Você volta depois do trabalho, né? Eu volto Desperto, tá? Tá Quer dizer que entre o teu irmão aqui e a namoradinha Você resolveu ficar com a namoradinha? O que você tá falando, Sal? Tô falando que você me dedurou pro Olavo, moleque Pra proteger tua namoradinha intrometida Deixa eu trabalhar, vai Parou, vocês dois aí Isso aqui não é lugar de briga Aí, você me dá 15 minutos? Se você quer mesmo proteger a Lia Termina com ela, cara Eu gosto muito dela, Sal Se liga, irmão É a nossa vida que tá em jogo E a hora dela também Dorianzo Se algum dia eu perceber que eu vou prejudicar a Lia Eu me afasto dela na hora Você não pode conferir Vitor O que foi? O que que tá acontecendo? O que que você tá assistindo? Acabou ali Acabou o quê? Nossa, amor Você tá nervosa com tudo isso que tá acontecendo? Eu prometi me afastar Se algum dia eu fizesse você correr perigo por minha causa Mas não é por sua causa, óbvio que não Claro que é Você não teria passado por isso se não fosse por mim Vitor, eu prometo que eu vou ficar quieta Eles pediram pra ficar quieta Eu vou ficar quieta Não dá mais, não dá mais Presta atenção, quanto mais longe eu ficar Melhor vai ser pra você Vitor Vitor É sempre que é difícil Vitor, não tem por que a gente terminar Eu gosto de você, você gosta de mim Não é justo isso Eu não tenho que ficar uns dias fora Tem que precisar um novo depoimento brasileiro Eu tô querendo ir Agora você voltar, a gente conversa de novo Vou voltar, a gente não vai estar mais namorando Eu prometi pro seu pai que eu ia te proteger E quem disse que eu quero ser protegida? Isso não faz diferença Você é um covarde Eu não queria nunca ter ficado com você Sabia que isso ia acontecer Sempre acontece, né? Vai embora, Vitor Lia Vai embora, Vitor Sai Lia? O que que aconteceu? Você tá chorando? O Vitor terminou comigo Eu terminei com a Lia, tá satisfeito agora? Eu te tiro o gosto de ver triste, mano Acho que eu nunca gostei de alguém como eu gosto dela, mano Mas você tá certo Eu fiz o que tinha que fazer Eu tô indo pra Brasília amanhã O depoimento não era só semana que vem Mas eu preciso soltar minha cabeça no lugar Quero ficar um pouco sozinha Sabe qual é o pior, Marcelo? É que eu sei que ele gosta de mim Você quer saber? Eu não vou deixar ele fazer isso Ele é um bando de coisa que eu não devia na hora, sabe? Eu devia ter dito Eu te amo, né? Se você for lá e disser isso pra ele Eu tenho certeza que ele não vai terminar com você Tchau, Marcelo Vitor! Tarde demais, gatinha Eu fiquei sabendo que vocês terminaram, né? Foi você que mandou aquele cara me ameaçar, não foi? Tá maluca? Você que deu mole? Tenho certeza que você tem alguma coisa a ver com essa história O problema é teu Olha só, garota É melhor que você fique longe dele mesmo Se você ficar quietinha, então Ninguém se machuca Você tava ameaçando? Imagina, né? Mas os caras estão de olho Tá bom, então fica ligado Fica na tua Que aí todo mundo vai sair dessa vida Tô indo pra Brasília Mas eu já falei com o meu irmão Ele vai me substituir aqui Volta logo, hein, cara Oi, Vitor Oi, Vitor E aí? Já tá indo pra Brasília? É, resolvi mais cedo Eu queria que você aproveitasse esse longo caminho até Brasília Pra pensar numa coisa Dependendo do que aconteça por lá A sua situação pode ficar bem complicada Como assim? Talvez você não possa voltar pra cá, Vitor Eu sei que você já tinha ido embora Antes de eu preciso falar uma coisa muito importante com você Eu também, Vitor Olha, desculpa por honra, tá? Eu não falei sem pensar em... A gente precisa se despedir direito O Vitor Olavo disse que muita coisa pode acontecer Pode ser que eu fique por lá Não Será pra gente se despedir? Eu quero que vocês de uma maneira especial Vem comigo Os dois não eram Vitor e a Lia? Eles me amam Lugar lindo, Vitor Eu queria que fosse especial Eu trouxe saco de dormir, tudo aí na mochila Você topa ficar comigo aqui essa noite? Topo, claro Mas será que aqui é seguro, Vitor? Daqui dá pra ver se alguém chega perto Topa? Tudo que eu mais quero Por que? Vamo? Vamo? Olha o que eu trouxe pra você Que lindo, Vitor Nossa, quanto tempo eu não vejo vagalume Vejo em forma de luz Vagalume, tu vai ver outro tipo de bala pegando fogo aí Porque quem mora no Rio sabe que esse lugar aí, meu amor Já não serve... Já não dá de dia Imagina a noite, né? Porque ali você vai... Se você for ali, você vai voltar sem nada Vão roubar tua bolsa que você não vai nem perceber Imagina a noite, meu amor Imagina a noite o que pode acontecer nesse lugar aí Tá tudo tão perfeito aqui Só não tô gostando muito desse clima de despedida Quando o doutor Olavo disse que eu posso ficar preso em Brasília, eu sorteio O que eu tiver Não vou pensar nisso não, Vitor Mas não sei o que Nunca gostei de alguém como eu gosto de você Pensei que nunca mais ia gostar de alguém E aí, roqueirinho? Tá se divertindo muito? O que você quer? Preciso saber se você tá se comportando, né? Olha, eu não fiz nada de errado, tá? Por enquanto Mas eu vou estar sempre por perto Te vigiando Que nem agora Você tá mentindo, não tem ninguém aqui Eu sabia que você tá linda Com esse estilo de roqueirinho? Esse colete chandês E olha, você tá bem Muito elegante Com essas jaquetadinhas Ele tá aqui, Vitor Olha, eu juro que eu não vou falar nada Mas deixa a gente de paz, por favor Olha aí, me dá essa aqui Olha aí, qual é a tua, cara? Quem é você? Pergunta errada O que eu quero saber é o seguinte, rapaz Como é que vai ser o teu depoimento lá em Brasília, hein? Vê lá o que que tu vai falar A tua nena tá na beira Ah, desligou Ele tá aqui Impossível, só tem gente aqui Ele descreveu todas as nossas roupas Ele tá aqui, eu sei Vou te levar pra casa, tá? Tu falou do colete quadriculado, vermelho e preto? Pô, tadinhos, cara Deve estar achando que você tá lá até agora Pronto, aqui você tá segura Você não quer subir? Deixa melhor não, linda Não quer dizer que talvez a gente nunca mais se veja É isso? Eu sei que vai ser difícil Mas você tá correndo perigo Eu acho isso tudo uma loucura, cara E promete que você não vai ficar me esperando Sério, isso não faz o menor sentido Claro que faz, a gente acabou de ver isso hoje Teve a prova Fica bem, tá? Tá difícil Tchau Salve, musa do Rocha O que você tá fazendo aqui no Moradão, você salva? Eu vim te dar o que você merece E o tio não tá podendo te dar Nunca você não cansa desse papinho, irmão Eu já falei, mas você não quer entender, né? Eu e o Vitor dividimos tudo Agora você é minha Só você tá louco, tá? Sai da minha frente Ô, Elia Você acabou de terminar o namoro Eu só quero te ajudar Eu sei com sua arma, gatinha Gata, relaxa Eu só quero te proteger E aí, Elia? Que bom que você tá aqui Cheguei um pouco atrasado, né? Não, não Chegou na hora certa O que aconteceu? Você tava um cara num mundo de história O que você tá fazendo aqui? Foi eu que chamei Documento e a chave da moto Vê aquele barulhinho que eu te falei, tá? Tem alguma notícia do Vitor? Vai depor só hoje à tarde Mas pode encontrar com o doutor Olavo Agora de manhã Posso falar com você? Você pode tudo Tem mais alguma coisa do Vitor Que você não quis falar na frente do Matias? Acho que não Mas o Vitor ficou de me ligar Depois do depoimento Se você quiser mais tarde Botei notícia fresca, gatinha Despenso, gatinha A gente já sabe Que foi o seu irmão Salvador Que ele entregou o pacote de drogas A gente só precisa de uma confirmação Eu já falei tudo que eu sei Eu não faço a menor ideia De quem colocou aquele envelope na minha moto Você tá brincando com o seu futuro, rapaz? O meu cliente já terminou Mas nós ainda não terminamos com ele Daqui a pouco a gente volta pra falar com você Desculpa, tá te ligando de novo Mas eu só queria saber se você tá bem Me liga, tá? Vem, Ju, tô preocupado Hum, que cara é essa? Ai, o Vitor deve estar depondo agora Eu ligo pra ele Mas ele não retorna as minhas ligações Acho que você tem uma pessoa Que pode me ajudar com isso O Sal Não, Lia, você não vai procurar esse cara, né? Não tem outro jeito, Juliana Lia? Ah, finalmente você chegou Que surpresa, hein? Não tô aqui por sua causa, não, tá? Tô aqui por causa do Vitor Você sabe se eu já depois? Toma aí, o que que eu vou ganhar em troca? Olha só, me respeita, Sal Por favor, cara Respeita seu irmão também É bem marreta, né, galera? Sei que meu irmão viu em você Quer dizer É que você é bem gostosinho, mas... Sal, fala o louco que tá rolando em Brasília É só isso que eu quero Tô achando que você quer outra coisa Então, delegado Meu cliente já foi embora? Você não presta mesmo, né? Só o Vitor não vê isso Impressionante Não, ele vê Só que ele me ama, ele Tu quer saber, cara? Ele livrou minha cara no depoimento Mas você sabe sobre isso Me conta, eu quero saber Te conto, mas Vou custar no teu ouvido, tá? Falei daqui Se você quiser aproximar de mim de novo Eu te corto com esse vídeo, você tá ouvindo? Tá vendo muito seriado americano, hein, garoto? Eu tô falando, sabe Você quer pagar pra ver? É o Vitor E aí, Vitor Fala aí, moleque Como é que foi? Que beleza, mano Aí, a gente vê quem tá aqui na minha frente Tua roqueira favorita Quer falar com ele, Lili? Claro Vitor Oi, linda, eu tô livre Volta logo, eu tô morrendo de saudade Eu só vou me despedir dos meus pais Eu tô botando o pé na estrada Tô te esperando Beijo Meu irmão vai voltar E a gente vai voltar a ficar junto Então eu acho melhor você passar me respeitar Só Tá Porque você não tá feliz pelo seu irmão, não? Claro que eu tô, garoto Só que pra mim esse pesadelo tá longe de acabar ali Como assim? Nada não, garoto Vai que isso não é assunto pra você, não vai? Ah, coitado, né? Fez as besteiras todas E agora tá arrependido Mas continua fazendo besteira, né? Aí depois bota a mão no ponto E você fica assim Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas continua fazendo Então Fica aí com Deus Brincada, eu não falo assim Vitor não tá demorando muito, não? Ó, é ele Esse barulho da mata Conhece em qualquer lugar É Vitor Aê Vitor Que parece que o anjo não veio sozinho, né? Não tá feliz em me ver? Tô, claro, bicho Relaxa ali Eu só peguei uma carona pra encontrar o sal Eu tava doido pra fazer isso Puto, para! Hoje é dia de festa! Ué, cadê a Luana? Eu fui embora com a fatinha Ela vai atrás do sal mesmo O cara tá doido tão mal Ei, vamos deixar os dois? E a gente? A gente vai pra casa Quer? Nossa, eu quase não gostei nada disso Não, meu pai vai dar conta hoje A gente vai ser o outro nome Não? Só se for um braço Ai, meu Deus, será? Outro assalto Tem hora pra estar no plantão? Pera Mas eu troquei uma equipagem Pra gente poder ficar sozinha em casa Eu tô ouvindo uns marunos meio estranhos Ouviu? Não, quer namorar comigo de novo? Eu nunca deixei de ser namorada Vamos ver o que quer? Lia! Pai! O que vocês estão fazendo? O que você acha? Não tem graça, Marcela A culpa foi minha Eu voltei hoje e a gente tava com saudade Não queria ficar longe Então vocês estão com proteção? Eu já falei que não tem graça, Marcela Mas eu tô falando sério, Lorenzo Se eles voltaram, eles vão fazer Eles não vão fazer nada Evita, por favor Vai pra sua casa Tchau, Marcela Tchau, eu te levo na porta O que que tá rolando aqui? Tá traficando de novo? Você quer estragar sua vida, seu idiota? Vocês estão fazendo o que aqui ainda? Acabou a festa, vai, se manda todo mundo Aí, calma aí, Vitinho É melhor eu subir com esse lugar Parece que deixa de babaquice Que eu sei muito bem o que vocês estão fazendo aqui Você tá maluco, Sal? Você não tá entendendo, mano Não tô mesmo não, me explica Os caras tão querendo meu pescoço, tá ligado? Tô na mão deles Calma, Sal A gente vai dar um jeito nisso Tem jeito, não Tem sim, sabe por quê? Porque se eu te pegar vendendo droga de novo Eu juro que eu mesmo te entrego pra polícia Você tá maluco, mulher? Que mal é essa? Eu tô de saco cheio, seu babaca Sai dessa, irmão O que você quer que eu faça, irmão? Sove daqui, vai embora Como? Eu tenho dinheiro Eu te dou tudo Você sai daqui, desaparece Você só vai voltar aqui pro Rio Quando esses caras te esquecerem Certo? Tá certo Se cuida Eu sei que você fosse trabalhar Não, eu saí do trabalho mais cedo Pra sair aqui que eu tiver E aí, você quer fazer alguma coisa? É que eu... Não, olha só, não precisa você ficar com vergonha de mim, não Até porque eu fui Eu pensei da gente ficar junto Lá no nosso lugar O que você acha? Vamos? Até que enfim Eu não vi a hora de ficar sozinho com você Não comemora muito, não Porque daqui a pouco dá alguma coisa errada Daqui a pouco chega meu pai Algum bandido, sei lá Olha essa boca melhor Eu nunca gostei de ninguém Como eu gosto de você, sabia? Nem eu Te amo, mulher Também te amo Cadê o teu irmão aí? O Sal tá longe Ele tá livre agora O Sal nunca vai ser livrado da gente Só quando ele pagar o que ele deve Você vai dizer Onde é que o malandro do Sal se meteu Vai ser agora Eu não vou dizer nada Olha aí, meu irmão Se não falar por bem Você vai ter que falar por mal Tá satisfeito ou tu quer mais? Pera aí Vai matar o garoto assim, né? É morto e ele não vai servir pra nada, né? Vai, gente Vai A gente vai ficar de olho em você Vitor, o que foi, cara? Vem comigo aqui Eu vou dar um trato nesse estrago aí Tá semi-novo, cara Ah, até que enfim eu te encontrei Olha aí O que é isso, Vitor? Você tá todo machucado Pode me explicar o que aconteceu Aqui não dá, Lia Bom, então vamos pro jardim, vamos lá Não, 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 não No jardim, não Como assim jardim, não? O que tá acontecendo, Vitor? A gente não pode mais ficar junto Eu quero terminar o nosso namoro Como assim você soube o dia inteiro Aparece aí todo arrebentado E agora vem com essa? Quem que fez isso? Foi uma briga de rua que eu tentei apartar Ah, briga de rua Quanto é outra, né, Vitor? A gente faz o ano inteiro A gente faz o ano inteiro junto Você disse que me amava Mas isso foi um, já era Tá, agora vai pra casa, por favor Por que você tá fazendo isso, Vitor? Eu não tenho mais o que te falar Tô com medo de pelarinha O que é que essa maluquinha Tem a ver com isso? É que eles já pressionaram ela Uma vez, já ameaçaram Aí eu tive que terminar com ela Mas eu não queria ter feito isso Você não vai a lugar nenhum Sem me explicar o que tá acontecendo Tá acontecendo nada Eu preciso trabalhar Você pode ficar longe de mim, por favor? Não dá pra acreditar Que você só tava afim de transar comigo Ah, tá aqui em fim, você percebeu? Salgado pra mim, por favor? Dois Isso, obrigado Finalmente, nos encontramos de novo Ó, seguinte A gente não quer arrumar problema Com garotinho de família, não A gente só quer achar aquele otário do sal E eu acho que o Vitor sabe muito bem Onde é que ele tá escondido Cara, mas se o Vitor sabe Ele não falou nada pra mim, eu juro A gente não tá enganando a gente, não Né? Porque se você tiver Eu juro que eu não sei nada, gente Pelo amor de Deus Por que vocês me deixam em paz? Pode ir, princesa Eu prometi me afastar se algum dia eu fizesse Eu sei que eu digo por minha causa Mas não é por sua causa, óbvio que não Você não teria passado por isso Se não fosse por mim Vitor, eu preciso falar com você E tem que ser agora Eu sei porque você terminou comigo de novo Os caras agora tão atrás do sal, né? E essa briga que você se meteu Foram eles também, não foram? Aliás, tá viajando Ah, é? Se eu disser que eles foram atrás de mim também Eles fizeram alguma coisa com você? Não, só aquele terrorismozinho básico Dizendo que sabiam tudo da minha vida Mas foi por isso que você se afastou, né? Pra me proteger Vai ser melhor assim Que droga, Vitor Olha, eu tô disposto Eu só fico por causa do sal Pra dar uma chance pra ele Mas eu não vou arrastar vocês juntos Sal, sal, sal É sempre sal, né? Vitor, o seu irmão Tá acabando com a sua vida A gente não tem mais nada pra conversar Tem sim Eu sei que não é isso que você quer Mas tudo bem Eu não vou atrapalhar o seu trabalho Eu vou te esperar lá no nosso jardim E eu quero ver você dizer na minha cara Que você não quer mais nada comigo Lia É melhor o sal do teu doce, né? Mas, gente Sempre tem uma parte Na maioria das histórias de malhação Que o casal vai terminar Porque um deles Acha que é o melhor Pra proteger o outro, né? Não é mais fácil Contar toda a verdade Tô te esperando O que você tá fazendo aqui? Eu vim esperar uma pessoa Mas, pelo visto, ela me deu bolo Tô vendo que esse aqui é o seu canto, né? Não era Mas agora não é mais não Valeu, Bruno Tô indo Beijo, gente Tchau, tchau Valeu, Lia Aí, me deixa em paz Porra Eu não aguento mais bandido me seguindo Se você tá tão incomodado assim, cara É só você dizer onde é que teu irmãozinho tá Que a gente, ó Desaparece Ele disse que eu não sei Acho bom a gente fazer aquela visitinha pra namoradinha dele Pode ir Ela nem é minha namorada mais Tá querendo proteger a garota, né? Olha, eu não tô protegendo ninguém O sal fugiu Você já viu alguém deixar o endereço quando foge? Pois é, eu não Essa hora ele deve estar bem longe, sabia? Então, Victor Agora que a gente dá um lugar seguro entre mim Será que a gente pode conversar? Vi, a gente não tem mais nada pra conversar Será que você não consegue perceber isso? Não Eu tô embora É mentira, Victor Você não pode parar de gostar de mim assim da noite pro dia? Você gostou, Victor? Dessa palhaçada desse filme? Eu vi que você tava na maior saia justa com mim É por isso que eu me meti Obrigado, Rosa Só tem o jeito dela desistir Eu vou tentar arrumar de alguma maneira Eu não quero olhar pra minha cara Posso te pedir um favor? Se quiser Para poder, você pode me pedir quando quiser, tá? Bruno, Bruno, por favor! Eu não devia ter feito aquilo Claro! Eu acho que foi Posso entrar? Claro Eu queria te pedir desculpas Por causa do beijo? Não, pelas consequências do beijo Só te beijar porque eu queria proteger a linha Mas acabou tudo dando errado Ele não teve a mínima consideração por você, né? Ju, eles não se gostam Isso tudo é teatrinho, entendeu? É sempre... Se o Victor tá achando que ele vai me afastar Usando a fatinha, ele tá muito enganado Lia, você tá pirando Não, Ju, eu já saquei tudo Ele quer que eu desista dele, entendeu? Que eu fique longe pra me proteger Não acredito nisso O moto do Victor parado em frente ao hostel Ou seja, ele tava com a fatinha, né? Tô de besteira, vamos pra aula Vai você Eu vou ficar aqui esperando Bom dia, meu anjo Valeu por ter ficado na fosa comigo, tá? Amiga pra essas coisas Beijo, sabia O Victor dormiu com a fatinha Óbvio, né? Já vi que a noite foi boa, né? Foi ótimo, senhor Moreno Olha aqui, Victor, eu não sei Eu não sei qual é a sua, cara Mas eu não mereço isso Você pode me achar idiota, burra Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa muito errada nessa história Chega de se enganar, cara Pode ser, mas eu preciso ter essa certeza Mas vem cá, você tá me devendo me explicar essa fala, vai O que que tá rolando? O meu irmão se envolveu com os caras barra pesada de Brasília E agora esses caras tão aqui Querendo que o sal trafique de novo Mas o sal fugiu E agora esses caras tão me pressionando Pra eu contar pra onde o sal foi Aí eles foram procurar a Lia Porque sabia que ela era minha namorada, né? Por isso que eu quero manter a Lia longe de mim Martinha, posso falar com você rapidinho? Joga rápido O que é isso, Lia? Sequestro? Tá tudo bem? Olha, pode parecer viagem minha Mas eu tô achando que não rolou nada naquele rosto Vamos embora, esquece isso Não, eu não vou sair daqui enquanto eu não souber a verdade, Ju Rolou ou não rolou entre você e o Victor? Rolou e foi ótimo Perfeito Eu até já esqueci o idiota do Bruno Gente, que é mentira, é cora, fala! Sinto muito Você quer ir pra casa? Não, eu não aguento mais ficar chorando pelos cantos de casa desse garoto Lia Victor, eu preciso falar com você A gente não tem mais nada pra falar Mas você vai me ouvir Você só queria se aproveitar, Admir Não Foi só a gente dormir junto pra você me largar Agora não deu nem uma semana e você tá dormindo com a fatinha Você quer saber? Você morreu pra mim, Victor Victor, em que ano aconteceu o movimento civil direta já? Muito direto Percebo que você tá muito ligado no seu caderninho Tá muito concentrado Deve ser alguma coisa muito importante Versos Por favor, vem até aqui, lê o seu poema e faz alta pra turma Brincalhão destino Que fez nascer o amor num acidente Provoca o desatino de viver a ilusão permanente Que a felicidade é possível e a dor é ausente É aquela cena clássica Aquele clichêzinho de ficar trancado no elevador Pra fazer as pazes, né? É uma cena que é muito utilizada pelos autores brasileiros Principalmente os atores de Malhação, né? A toa que a novela acabou Por que você tá me olhando assim? Pô, parece sacanagem, né? A gente preso aqui junto Pelo menos assim, você não tem como fugir, né, Victor? O que tá rolando, hein? A gente tem que ver só isso Não me trata que não é uma idiota Foi bom, mas a gente não tem mais nada pra conversar Você tá magoada, gente? Eu não tenho direito de me fazer sofrer desse jeito, Victor Foi só a gente dormir junto pra você me largar Você disse que me amava e agora nem olho direito na minha cara Você não queria fazer você se sentir assim? Mas fez, eu não posso te obrigar a ficar comigo Mas eu mereço muito mais consideração Você tem noção do quanto foi ruim Te ver saindo com a fatinha do rosto aquele dia? Porque o olho foi uma facada, cara Quando a gente se conheceu, eu tava totalmente fechada Eu não queria mais sofrer por ninguém Não queria mais gostar de nenhum garoto Mas você provou que você era diferente Eu acreditei, eu abri meu coração Por que você fez isso agora? Eu não choro, minha Eu não posso estar ficando louca Mas eu consigo enxergar nos seus olhos que você ainda gosta de mim Minha Fala no meu olho que você não gosta mais de mim, Victor Fala! Tem alguém prego aí? Alô? O que vai acontecer quando a gente sair daqui? Eu sei o que vai acontecer, Gui A gente não pode voltar na hora por causa de um beijo Por que não? Eu senti que você gostou, eu também gostei A gente se gosta, Victor Não faz sentido E a gente não pode se ludir, tá? Acabou Não, acabou Fala a cara, Victor Tá usando a fatinha pra me afastar E que você realmente dormiu com ela? Não, não, não Nem precisa me dizer, eu já sei Eu já saquei tudo que tá acontecendo Mas você tá passando dos limites, Victor Se precisar, gente, é que nem um canalha pra te proteger É isso que eu vou fazer Mas eu não quero que você me proteja Vamos arrumar um flagrante pra aqueles caras Entregados pra polícia, sei lá E olha o que você tá falando É por isso que eu quero ficar longe de você Mas eu não quero ficar longe de você Você não tem a sua opção Me esquece Eu tô preso aqui no elevador Tem alguém aí? Oi Desculpa o atraso, doutor Vamos acionar os documentos? Vamos, vamos, vem E se a gente fosse grafitar? Juliana, você dê grafitar Mas se você topar, eu vou, numa boa Tá fazendo isso só pra me consolar, né? É, mas qual o problema? Aproveita Eu topo, acho que vai ser bom pra levantar meu estrago Ih, quer sonhar alguma coisa? Vem sendo uma nuvem negra, tipo, carregada, assim Em cima de uma garota Tipo você, né? É Tô meio tonta Tô me sentindo um pouco enjoada Tipo, vocês podem continuar aí Eu vou dormir sozinha Não, sozinha não Você tá passando mal, eu te levo Olha, eu vou adiantando as coisas aqui Não tem o menor problema Eu te espero, hein Eu vou lá Levo ela em casa e volto correndo, tá? Qualquer coisa, me liga Sal? Eu achei que você tinha fugido Eu até tentei, mas eu não tenho pra onde ir E se eu disser pro Vitor que você tá no Rio? Ele não vai acreditar em você Vocês não tão mais falando o que eu sei Olha só, meu número Tá? Me liga Linha? Me liga O que foi? O Sal tá aqui Eu vou marcar um encontro com ele hoje E vocês vão me ajudar O Gil vai ficar tirando as fotos Tipo um paparazzi E quando estiver tudo certo Vocês me ligam avisando, beleza? Linha? E aí, pô? Que bom que você ligou Eu queria levar um papo contigo, pode ser? Beleza, eu sei onde é Pronto, tá marcado Susto Eu ainda me sinto um pouco tensa Quando eu tô com vocês, sabe? Mas é que você só precisa me conhecer melhor, Linha É sério Pergunta o que você quiser sobre mim Tem uma coisa que eu sempre quis saber Por quê? Como é que o cara tão esperto, tão inteligente Como você conseguiu sua interação agora? Eu creio em muita gente Eu não tinha mais dinheiro pra comprar Os caras me botaram pra vender E quando isso voltava na mão deles Meu pai Olha, o Gil já chegou aqui Ele já fez as fotos Tá, vou indo pra casa então A gente se vê, então, o Sal Beijo Rosa Será que tem como ir pra penha com você hoje? Vai fazer o que eu na penha, Linha? Eu queria falar com o Vitor, Rosa E tipo, ele tá me evitando Ele não quer falar com você, né? Eu sei, eu sei, mas é urgente O Sal continua no Rio Como é que é? O Sal mentiu pro Vitor de novo Me ajuda aí, vai Tá Tá bom O que você tá fazendo aqui? Tem uma coisa muito importante pra te mostrar, Vitor Quando foi isso? Hoje é tarde Seu irmão nunca saiu do Rio O Sal mentiu pra você mais uma vez O Sal me entregue depois de tudo que eu passei por ele Esse cara ia ter o irmão, mas ele é irmão pra se louco, pai Mal caráter Olha isso, gente Parece que a gente tá falando de um estranho Você não viu o que ele queria fazer com o Linha? Acorda Sal sempre botou o olho em tudo que você gostava Vitor Vitor Oi Eu só tava esperando a Rosa dormir pra poder lhe falar com você Agora eu desculpa mais uma vez, tá? Mas eu realmente tinha que fazer isso Fala sinceramente O que o Sal queria com você? Ele disse que queria cuidar de mim Do jeito que ele cuidou da Luana Eu acho que a Rosa tinha razão, Vitor Só tá fazendo isso porque ele acha que você ainda gosta de mim É, não tem jeito Ele me conhece mesmo Então é verdade? Você ainda gosta mesmo de mim? O que você acha? Você não sabe onde ele tá? Não Mas eu, eu sei como falar com ele Você vai marcar um novo encontro com ele Ele só vai ter uma surpresa quando eu aparecer no seu lugar Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu cansei, Linha O Sal tem que saber que todo mundo tem um limite Eu não tô com você Mas não tem como eu não se sentir culpado por fazer você se envolver nessa história Eu não sou mais garotinha Olha, você me magoou muito Teve até uma hora que eu falei que eu preferia não ter te conhecido Mas é mentira Todo mundo sabe que fala assim Ai, eu não queria ter te conhecido Ai, eu me arrependo A gente sabe que é mentira Que a pessoa tá falando aquilo ali na hora da raiva Né? Porque por mais que tenha momentos ruins Também teve momentos bons, né? Então a gente já sabia que era mentira, né, Lia? Você é o cara que mais me faz feliz nesse mundo subir E eu quero que você saiba Tô com você Lia? Que bonitinho Opa, galerinha Bom dia Eu só falei pra ninguém que ele ia dormir aqui É melhor ninguém saber que a gente tá junto Quer dizer que a gente tá junto? Sempre teve Mas é melhor guardar segredo É mais seguro Aham, combinado, ó Quer dizer que a patinha tá liberada? Sempre teve Você sabe que nunca rolou nada de verdade com ela Era o que eu achava Mas é tão bom ouvir você falando isso Beija, beija, beija Oi, Sal, tudo bem? Eu tava querendo te ver de novo, pode ser? Só me fala o endereço, por favor A gente se vê Beijo Vamos à explicação, vamos lá Nossa E aí, eu queria Achou que era Lia? Irmão? Você foi atrás da Lia porque você queria a Lia Fala, eu vi as fotos Ela armou isso pra me sacanear Ô, Vitor, essa menina tá querendo te jogar contra mim Você não tá vendo isso, irmão? Você já traiu minha confiança tantas vezes Que eu não consigo mais perdoar Esquece que eu existo Não conta comigo pra mais nada Lia me entregou pra minha irmã Eu tenho certeza que eu vou retribuir o favorzinho da Lia O que você vai fazer? Mas e vocês dois? A gente voltou Mas é meio segredo Você tá numa boa, assim, namorando escondido? Eu tô adorando, gostosinha Tem uma notícia pra você, então Fala aí, qual é? Minha mãe vai encontrar com o seu pai no hospital E eles vão dar uma saída E eu vou com a ajuda no estúdio pra ela fazer umas fotos Isso te diz alguma coisa? Diz que a casa vai ficar vazia Onde é que você tá? Eu tô na oficina ainda Você não quer vir pra cá, não? Será, linda? Vem, vem, por favor Tá bom, eu vou Ai, amor Fica quieto, eu sei que você tá sozinha aqui Socorro! Fala, silêncio Mas eu não sei o que que eu vim com esse Lia A gente tava se divertindo só Né, não, Lia? Seu papaca Cara, eu vou ser sumida da minha vida Vem, deixa eu não perder seu irmão mais novo Vai embora, eu vou chamar a polícia, por favor Vai Se você quiser, eu ligo Eu já falei pra você sumir da minha vida Tamo aqui, confusão Ah, eu tô com uma parada armada pra gente Tá tudo armado no esquema É grana, chefia Que grana que é essa? Hã? Esse tempo que eu fiquei por aqui Eu descobri umas paradas da mina do vida Conheço a rotina da mina toda E o pai dela tá cheio de grana Tava falando de sequestro A mina é facinha, parceiro Ela tá a última chance, hein, malandro? Ou essa parada tá certo Ou então tu vai vender bagulho pro capeta Ó, só pra avisar, hein Eu vou te raptar no dia do seu aniversário Eu gostei dessa sua ideia de me raptar A gente vai pro campeonato de patins E aí depois você me leva pra onde você quiser Pro campeonato de patins A gente traz ela pra cá Esse lugar aqui é perfeito pro cativeiro Aê, feliz aniversário Ah, yeah Finalmente, chega de segredo, né? É, beijar de escondida é bom Mas no público é melhor, né? E aí, eu quero te dar um presente de verdade O que você quer? Poeta Sério? Uhum A gente tem que ser agora O que foi? Não gostei Eu acho que eu tô te inibindo Vou lá em cima trocar de roupa Depois a gente se encontra Posso saber o que é que o senhor está fazendo aí? Tô tentando fazer um poema pra Lia Mas tá difícil É isso Lia! Eu tentei escrever, mas ficou assim Adorei Sabe aqui, vem Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Adorei o poema Que bom que você gostou Eu tirei umas fotos aqui, você quer ver? Cadê? Olha a hora Eu esqueci completamente do campeonato Olha aí A linha chegou E tá acompanhado do teu irmãozinho de novo? Eu quero ver tu pegar a chaminha O meu comando do lado Não, mas senhor não é problema não, cara Já pensei em tudo Opa, meu refri aí Onde é que tá? Crente? E se eu quiser levar essa bandeja inteira aí? Faz por quantos? Tem um banheiro logo aqui atrás Desculpa, tá? Que droga, meu irmão Eu não tava na jogada Vou ajeitar essa roupa aí O pessoal tá falando aqui Pra gente insistir Que a novinha não tá sozinha não Não Mas agora vai ou racha Sai! O que que tá acontecendo ali? O que que tá acontecendo ali? Olha ali, o partido ali Não, passa por cima! Vocês perderam a noção, cara Vai lá, vai lá, vai, vai! Tá quieto ali Caraca, bota o meu irmão, cara Irmão! 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 A gente sabe que o teu pai Tem o lance da grana lá do apartamento Fazer um pouco mais de 300 mil Se toca E ele vai usar essa grana Pra pagar a hipoteca no apartamento Não, não, não Ele ia usar essa grana Pra pagar essa dívida aí Manu! Se não rolar 500 mil Na mão da gente até amanhã A sua filhinha já era Não paga, pai! Não paga! Esca na boca ali! Tá ouvindo, doutor? Parece que a sua filhinha Ela não dá muito Tamora a vida, né? Mas o senhor deve dar A ordem é pra quando a gente pegar o resgate Apagar o cara E a garota Se der ruim A gente apaga ela também O que que é isso, hein? Eu me passarei dormindo em várias agora Álvaro Gabriel Repete pra Raquel Tudo que você tava me explicando Eu andei rastreando alguns IPs E eu acho que um desses IPs Pode ser do sal Por que que você acha isso? Porque parece vir do meio Da floresta da Tijuca Já falei com o Matias e com a Raquel Agora eu com eles Ou não Ela é nossa amiga A gente vai atrás dela Você tá comigo? Vamos, por que agora? A orelhismo passou Eu gosto assim Fatinha não deita E não vai deixar as amigas no apuro Esperando a boa vantagem da polícia E do colégio de atrás A Fatinha como a suprema da série A maior de todas A gente fala assim Não Ela é nossa amiga A gente vai lá agora Tudo bem que ela não sabe metade Do que tem aqui Naquela floresta Mas ela vai atrás Eu vou passar pra todo mundo Tá bom? Vamos lá, galera E aí? O que que a gente faz com esses moleques? Sei lá Eles tão em maioria Vamos ser mudados aqui Vai, antes que eles vejam a gente Vamos, vamos, vamos Bora, sai, calma Os amiguinhos estão tudo aí fora Então joga com o teu irmão Vai, vamos, vamos, vamos Droga, tem ninguém aqui A brasa ainda tá quente Eles saíram daqui tem pouco tempo Tinha alguém acampado aqui, eu sim Mas quem garante que era o cativeiro dali? Aí, esse anel é dela Isso é É, cadê ela é brega? Ei Só quando penso que a Lia pode estar passando por minha causa Eu fico desesperado Não, não foi por sua causa É por causa do sal Para de supar a causa daquele canalha, tá? O teu irmão é podre Alô? O que que deu nesses muletes Pelos bancários e detetives? Pessoal, eles fizeram isso por conta própria Ninguém tava sabendo É o seguinte A troca vai ser hoje à noite Eu vou ligar pra vocês pra combinar o local Quando vai entregar a Lia? Hoje à noite Liga pros caras e passa as coordenadas, vai Algumas horas saindo aqui do... Eu não sabia, Lourenço Cadê a Lia? Eu tô aqui, pai Vai, cadê a grana? Aqui, ó Dá pra doutora Que ela que vai trazer até aqui Devagar Bota essa grana ali no boca da frente Cachote, confere Sai daí Tá tudo aqui, meu irmão Você viu o que você fez, seu responsável? Eu não tava pensando direito Eu só pensava que eles fizeram com a minha mãe, Raquel Ei, querido, eu tô bem Então, agora eu tô com você e com a grana Eu só, agora que você já tem o que você quer Me deixa embora, por favor, me desamarra Tá com pressa Você não vai me deixar embora mesmo, né? Pra onde você quer ir? Tô com grana ali, a gente pode se divertir junto Pô, pra onde a gente vai? Pra Havaí? Quer saber? Por que não? Agora eu senti frio mesmo, hein? Sai desse carro Só eu tô com um pouco de frio Não é melhor a gente fazer uma fogueira? E aí, satisfeita? Aham, tá bom aqui, né? E aí, já decidiu pra onde você quer ir? Pra onde você quiser Essa ela tá morrendo de fome Vem lá no carro, você tem uma comida Tá bom Tá Acho melhor a gente desistir, hein? Gente, a voz daqui Meu irmão tem muito bom gosto mesmo Quero mais um beijo teu Eles tão se pegando aqui, né? Dá pra estriar Vocês vão ficar me atrapalhando também Ô, Vitor, por que eles querem que você escute isso? Pra te torturar? Ô, orelha, desliga isso Porque não merece ficar A Lia tá lá sequestrada, esqueceu? É, e parece que ela tá gostando da situação, né? Ela deve tá querendo dar uma pista de onde ela tá, gente Aí, a gente tá o quê? Na Serra de Petrópolis, é isso? A diferença faz Daqui a pouco a gente vai estar longe daqui mesmo Aí, vocês tão vendo? A Lia tá tentando mandar alguma mensagem pra gente Eu acho melhor ligar pro meu pai logo e assinar a polícia Tá ficando de fome Pô, tinha uma vendinha no caminho Eu vou dar uma olhada lá Até porque eles devem ter gasolina também Não, peraí O que é isso? O que você vai fazer? O que você acha? Você não confia em mim, Sal? Calma aí, deixa eu pensar Não Aí, eu não vou ficar aqui esperando não Eu vou pegar a moto e seguir pra vender no Brasil Ô, Vitor, eu vou na moto contigo, pode Bora Consegui, moleque! Não consegui a aé, 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 aé Ei, ei, ei Jantando em algum lugar, né? Tô tentando me coçar Aí, trouxe comida pra gente Vem cá, vamos se despedir da vasca, aé Peraí, agora eu tô comendo Sou tão carinhosa mais cedo, agora vai me negar fogo, assim Desgraçado! Ai, ai Não tem pra onde fugir, não, garoto Tu vai fazer o que? Você vai correr? Eu sou mais rápido e mais forte que você Bom, mas eu tô dando essa grana, não Ela é minha Solta Acabou a brincadeira, Elia Entrega logo, que é melhor Você vai me pagar por isso, Elia Meu Deus, não Não, 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 vai, vai aguardar ele Ele falou pra ali, por ali, por ali Ele fez alguma coisa com você? Não, agora que você chegou, tá tudo bem Se eu soubesse que isso aqui aconteceu, eu jamais... Olha as nove, tá? Um abraço só Perdeu uma vaca Ai, mão na cabeça Entendeu? Vai acabar Victor, aquilo tudo que você ouviu no telefone Eu sei, eu sei, não precisa nem explicar Eu não quero ir pra casa com você Leva, vai, vamos E aí, Maninho? Você não tem noção da dor que você causou, né? A Marcela morreu, cara A culpa não foi minha A culpa foi minha, porque eu devia ter te entregado pra polícia quando eu podia Mas tem a potência na cadeia, você é nojinha Vamos embora, vamos embora O que você não ia aparecer aqui? Onde você escondeu o dinheiro do resgate? Sem chances A família dali precisa desse dinheiro Eu também Até nunca mais Eu vou me vingar de todo mundo Tipo, eu saio daquela roqueria Apesar de tudo, eu quero acreditar que tinha alguma coisa de verdadeira no nosso relacionamento Não é pra acabar uma cena Tô com muita raiva Mas te ver aqui me deu vontade de sonhar de novo, sabe? De acreditar em alguma coisa Você volta Lu? Me conta, o que você ia fazer aqui no Rio? Eu vim ver o sal, né? Você veio ver ele depois de tudo que rolou? As pessoas mudam, Victor Não o sal Eu acho que ainda existe uma chance Não, na boa, Lu Desiste logo Eu não posso Vitor, eu tô grávida Eu tô com quase quatro meses já Vocês... Quando é que foi isso? Você não tá entendendo, Lilo Olha, pra falar a verdade, eu também não tô entendendo nada Eu tô grávida do sal Não sei se eu tô chocada ou se eu tô aliviada Pensei muito, mas eu decidi que eu vou ter esse filho Mesmo que o sal nunca saiba que ele é o pai Você não sabe se vai dizer pra ele isso? Eu vou ficar um tempo no Rio Se ele provar que ele quer mesmo mudar Aí eu... Eu conto Amor, o que você quis vir aqui, hein? Eu queria me despedir dessa casa Você tá tristinha, né? Eu tô tentando aceitar, mas não tá fácil Quer saber? Não é justo a gente entregar esse apartamento pra leilão Preciso fazer alguma coisa Lila, a gente não tem mais o que fazer Tem sim Eu vou procurar o sal na prisão Você tá doido? Esse é o patrimônio da minha família Eu vou lutar por ele Eu vou lá sim Olha, eu não vou deixar você atrás dele Você entendeu? Caramba, isso é perigoso Entendi Vai começar o leilão Quero saber que ainda mais Quando passar a 2 milhão A gente conversa lá atrás Vai ter que aceitar E aqui a casa vai a leilão sim Ninguém mandou você não pagar o PTU E ficou andando de moto Andando de moto Gastando com gasolina E não pagou o PTU da casa, gata Agora aí aceita Isso Desculpa, vai Isso tá certo Você não tá falando isso pra eu te deixar em paz, não Não, é que eu não quero brigar com você É só isso Então promete que você não vai procurar o sal Tá, tá bom Repete Eu prometo que não vou procurar o sal Mas, Vitor, deixa de ser dito Tô falando sério Eu prometo que não vou procurar o sal O que você tá fazendo aqui, garoto? Você sabe Olha só, a gente vai perder nosso apartamento A gente tá passando por uma barra Olha aí, eu Tô numa colônia de férias, né? Sal, esse dinheiro é da minha família Não tô nem aí pra você e tua família Não é de pé O que você tá fazendo aqui? Vamos embora agora Vitor Por que você tá aí quietinha? Estudado, pervaiar Briguei com a Ju, com a minha mãe, com o Gil O que aconteceu? Eu fui ver o sal Eu não acredito que você mentiu pra mim Desculpa, eu prometo que eu vou mudar Mas confiei em mim O que você quer que eu confiei? Eu não sei mais o que esperar de você Desculpa, Lia, não dá mais Não, não, pera aí, Vitor Olha, eu não quero conversar, tá bom? Depois a gente se fala Vitor Ô, filho Cadê o Vitor, cara? Achei que ele tava com você Ele não dormiu em casa, não Não, nem na minha casa Peraí Esse é o Vitor, o namorado da minha filha O que aconteceu com ele? Acidente de moto aqui à noite Posso falar com você? Claro Sua mãe me ligou É que aconteceu um acidente Com o Vitor Mãe, vai deitar Posso dar um beijo nele, por favor? Filha, ele tá no CTI Eu sei, por favor Tá dormindo? Ele tá em coma, filha Quando é que ele vai acordar, mãe? Não tem como saber ao certo, filha Ele já tá tomando os medicamentos Eu não vou pensar, mãe O Vitor vai sair Eu não acredito assim Não era você que tava dirigindo aquela moto? Mas eu sempre faço as pessoas sofrerem, mãe Eu te amo do jeito que você é Mas você quer aprender a ser um pouco menos impulsiva? Quando é que ele vai acordar, hein, mãe? Ele já tá assim há dias Calma, filha Ele já tá respirando bem E isso já é um avanço Ele me parece na mesma Por que você não conversa com ele? Não adianta Algumas manhã de coisas acham que sim Tá me ouvindo? Fica bem logo Tô com saudade Eu vou cantar uma música pra você Eu sei que eu não sei cantar direito, mãe Só tá a gente aqui, né? Só eu venho por você, meu bem Eu te amo tanto, Vitor Lira Vitor, você acordou Você acordou Você tá grávida? É meu? De quem mais? Eu fico com você Ainda tem uma esperança de... De começar Elas, como? Só você errou Você vai ter que pagar por isso Mas você pode tentar Diminuir sua pena trabalhando aqui Devolvendo o dinheiro do seu filho Não, olha só Não mais com esse papo de dinheiro, não O dinheiro é meu Vai ser do nosso filho também Eu achei que você quisesse mudar Se você quiser fazer parte da nossa família Você vai ter que provar Que você quer mudar mesmo Não é tão bom ver que você mudou de daí Traz o Vitor aqui Vou falar pra ele onde tá a grana Tá devendo isso pro meu irmão? Vitor, eu fui visitar o Sal hoje Ele tá realmente mudado Ele quer devolver o dinheiro dali Vamos lá comigo visitar o seu irmão Desculpa, Luana Não dá Eu não consigo mais acreditar no Sal Luana? Não, não sabia que você tinha mudado Não, não tem como a gente conversar Só nós dois Claro Vamos conversar? Por que você não me contou Que o Sal quer devolver a grana? Eu não acredito nisso E se você estiver falando a verdade? Não acredito Existe uma chance pequena Ínfima do Sal estar falando a verdade Vai lá com a Luana Por favor Você quer convencer o Vitor? Golpe baixo Mas eu vou lá com você, tá? Mas agora eu tenho que trabalhar A gente vai ter que amanhã, tá? Precisa avisar o Axel ainda Claro A gente ajuda a fugir E a gente divide a grana Não Eu quero começar a minha vida O Paulo Ana, meu filho Tá bom, Lu? E aí, gente, tudo bom? Tem como ligar pro Luana E avisar que a gente tá aqui, por favor? Ué, mas ela já saiu Inclusive, ela disse que ia encontrar com você Estranho Já falei que eu vou dizer onde está o dinheiro Eu quero que você leia o livro sagrado E aí, irmão? Qual vai ser? Seguinte Você vai me tirar daqui Eu vou te levar onde está o dinheiro Eu fui com a lua E você ficou com a lua Tá certo? Combinado? Fica com a Bíblia de presente Mas o Santinho Fica comigo Visita pra você, hein? É lá o que você vai falar, hein? O amor é sofridor O amor é benigno Você quer me dizer o quê por isso? Quero que vocês leiam a Bíblia Falei que não ia dar certo No toalhinho tava errado, cara Entrega pra Lia A palavra Entrega pra ela Ele pediu pra entregar essa Bíblia pra você Ai, tá contigo com a minha cara nessa Pode ser O que que é isso aí que você tá segurando? Uma Bíblia Por que que ela tá toda arriscada? Ué, como assim? Aqui, ó Tá toda arriscada, arriscada Por que será que ele fez isso? Tinha, você não acha isso estranho? Não, não acho Não tem código nenhum, querida É toda imaginação sua Por que que você acha que o sal riscou essa parte, ó? Distribuísse todos os meus bens Será que tem a ver com o nosso dinheiro? Olha só, o tio Olavo e o Vitor têm razão Tá, o sal não quis dizer nada Você vai sair pelo portão da frente Que o Vigia vai olhar pro outro lado E o alemão vai estar na faula de espera Bora, rapaz Vai Por que que você tá com essa cara Desde o início do casamento, hein? Só fugiu da cadeia O quê? Vem Tchau Eu acho que eu descobri como funciona o código Tá, chega Me escuta Se a gente juntar as letras que faltam Vão formar palavras Falta o A Já ainda O L e o E de falasse E vai juntando as letras Primeira palavra que forma é Alemão Eu acho que a gente já tem a frase toda Como fica? Alemão com Luana Dinheiro com lareira Eu preciso mostrar isso pro senhor Olavo Vem O pessoal realmente escreveu uma mensagem na Bíblia, tio Se colocar as letras que o pessoal riscou Vai formar Alemão com Luana Dinheiro com lareira Eu vou ligar pra polícia agora mesmo Tá A polícia já está a caminho Agora são os restos a esperar Se tudo der certo a polícia chega a tempo, tá? Não, mas eu não vou ficar aqui parado não A Luana tá lá com o meu sobrinho, pô Então eu vou com você, né? Não, não Você vai ficar aqui Olha só Se eu não for, você não vai Vamos aí, tá tudo aí Vamos sair daqui Calma aí, calma aí Qual é, irmão? A gente fez um acordo É, só que você sabe demais E agora ela também, né? A gente não vai falar nada pra ninguém Não, não vão não Tenho certeza Não, é, irmão Salvador, detento foragido, né? Não, não, peraí, peraí, peraí Calma, calma Foi ele que avisou a gente Ele é meu Tá certo A imagem tinha Tinha aquela mochila, ele é tua Desculpa, tá, irmão? A coisa que eu quero agora é Pagar por tudo que eu fiz E conseguir viver em paz com a minha família, entendeu? Espero que você esteja falando a verdade dessa vez Espera aí Hoje é a formatura dos alunos do terceiro ano Guilherme Martins Vitor Machado Isso aqui é muito importante pra mim É isso aí, gente Boa sorte a todos Tive pensando em mudar Dinho? Eu sei que é o meu famoso Dinho É ele mesmo Tá mais bonito, hein? Não vai falar com ele, não? E aí, mentinha? Ah, mexe a rosa agora Você reparou, né? Boa Esse é o Vitor, meu namorado Vitor, Dinho Dinho, Vitor Cara de sorte Espero que você cuide dela melhor do que eu Essa é a Naube Minha namorada australiana Hi Hi Espero que ele cuide de você melhor do que cuidar de mim Isso aí Tá querendo queimar meu roteiro? Será que eu posso dar um abraço à nossa namorada? Claro Amigos? Com certeza E aí, gente? Vocês gostaram de andar de moto E ouvir essa musiquinha aí Espero que vocês tenham gostado dessa história Comenta aí quais são as outras histórias Que vocês querem ver aqui no canal Saindo desse vídeo Assista outros vídeos do Nada Faz Sentido Beijos Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho